E aí, família Palmeiras, mais um PalmeirasCast, começando, Rudi Landucci. Fala, bebê. Ó. É, isso que eu ia falar. Hoje a gente pode cantar aquela música lá. Ó. Com que roupa eu vou pro jogo que você me convidou. Eu não sei que música que é, mas é da hora, velho. Pô, você não sabe? Não. Que isso? Eu tô fingindo que não pra você contar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Mas é isso comigo, não. Mas adorei, cara, esse momento aqui, com você, principalmente, e com... Por que você tem o seu nome e eu não tenho... Pronto, vai começar. Só uma dúvida aí. Vai começar. Tá brincando, muito louco. Mas, esse aqui é o uniforme novo, né? A coleção 2024-2025 de viagem do Palmeiras, que foi lançada no início do Campeonato Paulista, né? Então, os atletas já vestiram esse uniforme no jogo contra o Novo Horizontino, no jogo contra a Inter de Limeira. Sim, e eu vi o Léo Piffer, Novo Horizonte. O Léo Piffer na entrada ali, mano, todo bonitão com essa roupa. Pois é. Que homem. Abraço pro Léo. E hoje, o dia que esse episódio está indo pro ar, também é o lançamento da nossa nova camisa. Não é possível. A camisa pra temporada 24-25. É isso. Que, com certeza, a galera já viu a nova camisa, já tá todo mundo feliz da vida. Depois vocês podem deixar nos comentários aí as impressões de vocês, o que vocês acharam. Sim. Nosso papo de hoje é com um cara que é muito extrovertido, muito conhecido nas redes sociais, principalmente a galera da nova geração, né? Como a gente fala, né? A molecada pira quando encontra com ele. Verdade. Só que, pô, tem algumas coisas aí na história que ele vai poder explicar hoje pra gente, que muitas pessoas questionam, porque, cara, ele é filho de um dos maiores centroavantes do futebol brasileiro. Verdade. Só que não jogou no Palmeiras. É verdade, cara. Não, é verdade. Eu não posso falar mais, senão eu vou falar quem é. Quem é o convidado, Rudeira? Tulindo. Vamos chamar ele de Tulindo. Tulinho. Little Tulio, rapaz. Como você tá, Luizão? E aí, Tulindo? Ruti Landuti. Beleza. Pô, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e, pô, ficou da hora mesmo esse uniforme de viagem, viu? E o porquê tem o nome dele? Porque ele tá mais tempo na casa, Luiz. Não, muito mais. Aí o pessoal falou, você vai dar prioridade pra ele. Na verdade, eu só tento criar polêmica. Você só quer criar o corte, né? Porque, assim, o nosso não tem atual, mas todo elenco de sucesso tem um pouco de polêmica. Como a gente não tem sucesso, eu e Luiz, então a gente tem polêmica. Ai, 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 ai. Mas é muito bonito mesmo. Não, cara, o uniforme é bacana. Mas, Tulinho, é um prazer te receber aqui. Você que já participou de várias ações com a gente, já fez ao vivo comigo aqui no Antigo Espaço, né? Que era o home e tal. E, cara, pra gente começar, vamos lá. De onde vem o Palmeiras na sua vida? Porque, cara, teu pai é um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, um baita de um centro avante, tem aquele golaço na Copa América, aquela dominadinha de leve. Tem atividade ainda, é verdade. Mas, pô, teu pai jogou no Botafogo, jogou no Goiás, jogou em vários lugares e não passou pelo Palmeiras, cara. Foi o maior erro da carreira dele, eu já falei pra ele. Jogou até no outro ali, que eu falei, não, pai, faltou você jogar aqui no nosso Palmeiras, tá doido. Mas o Palmeiras entrou na minha vida porque, pô, eu tenho 25 anos, eu sou natural lá de Goiânia, então na época lá que eu acompanhava muito futebol, quando eu era mais novo, tipo meus 8, 9 anos ali, sempre passou muitos jogos, tipo, de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Porque em Goiânia, os times lá, o Goiás e o Ilha Atlético na época, era só Série B, não jogava competições internacionais, essas coisas e tal. E sempre passava, na quarta-feira, o Dia Nacional do Futebol, né? Os joguinhos lá e tal. E aí, eu sempre acompanho os jogos do Palmeiras, sempre gostei, porque eu era muito fã do Marcos, né? Pô, eterno, tem até uma camisa ali, autografada por ele ali, que eu até trouxe pra mostrar depois. E aí, 2009, eu acho, foi, é, 2009, o jogo contra o Santos, que a gente ganhou o jogo lá na Vila Belmeiro. E aí, um ser chamado Pablo Armeiro, me lança o Armeiration. Armeiration, é verdade. E aí, marcou muito pra mim. Tipo, pô, molequinho, pô, olhava assim, eu falei, caralho, que foda. Pode falar palavrão? Pode, claro. Foda, falei, foda pra caralho, porque o time do Santos época era Neymar, o Ganso, o Robinho e tal. Então, tipo, isso era um puta time, e aí a gente foi lá, viramos o jogo lá, ganhamos o Armeiro e lançou o Armeiration. Eu falei, mano, foda. Aí eu comecei a acompanhar muito o Palmeiras, muito, muito mesmo, por conta do Armeiration. Cara, isso não existe, né? Você, todo mundo que vem, é pra você, se já, se o Ademiro, pô, viu o Seu Ademiro? Leão, Zinho, Roberto, por que que você trouxe por conta do Armeiro? Tipo, isso é Palmeiras raiz demais, velho. Quando eu conto isso pra geral, todo mundo olha e fala assim, mano, é possível, você tá zoando. Eu falo, não, é sério mesmo, mano. É real, real. O Armeiro não foi um lateral ruim, não tô falando isso. Mas se você pegar na história do Palmeiras... Mas ele era muito carismático, sabe? Muito carismático. Realmente, esse jogo aí, se não me engano, o Robert, centroavante, fez a festa. Fez muito, mas se não me engano, fez três, não foi? E esse jogo, ele é histórico e ele, acho que tem essa marca pra muitas pessoas, porque esse Santos de 2009, era um Santos que todo gol tinha uma dancinha. Todo gol tinha uma conversa com dancinha, né? O quarteto de frente, como o Tulinho bem lembrou. Era Paulo Henrique Ganso, Neymar, Robinho e o André. Então, cada gol ali do quarteto era uma dancinha. E nesse jogo, eles chegaram a abrir 3x1, cara. É, foi gol pra dancinha, né? E fizeram um gol, teve uma dancinha, e aí saiu esse do Armeiro. O Armeiro saiu, meteu o Armeration, depois teve o Vira Vira com o Diego. Cara, foi assim, um festival de dança pra todo lado. Não, se você pegar o time, o Santos era melhor. A gente não pode também mentir aqui. A escalação do Santos era melhor. Não, não, pelo amor de Deus. Assim, com todo respeito. Cara, o Palmeiras, a maioria dos times que eu conheço do Palmeiras foi melhor que o Santos. Mas se você pegar um por um nessa época, por isso que esse jogo foi tão grande. Porque o Palmeiras na Vila, tecnicamente o time não era tão bom quanto o Santos. E fez o que ele falou. Marcou. Marcou, cara. O Santos, pô, com todo ele tinha, jogando bola. Tô falando. Robinho e Neymar, velho. O Ganso, talvez a melhor fase. O Luiz quer pegar a escalação. Não, não tem como. O Palmeiras em seguida vai acordar comigo. Ah, mas ali, o Diego Souza tava jogando muita bola. Também a fase boa do Robert fazendo um gol. Tudo bem, claro que sim. Sim. Claro que sim, não há dúvida que sim. Eu concordo, concordo. E ainda lá dentro da Vila, outra, você sair perdendo de 3x1 no time desse contra o Santos, a chance de você ir pra cima e tomar mais é muito maior do que você virar. O Palmeiras foi, virou? Tanto que você virou o Palmeiras. Realmente, virou mesmo, né? É, o Luiz, ele realmente tá indo atrás da escalação, né? Tô, tô tentando pegar aqui. A gente faz. Eu não acho que sejam tão diferentes assim, não, cara. Ó, Santos, Felipe. Não, é o Marcos. Wesley, que depois jogou aqui. Não, mas o Wesley, nessa fase, ele era muito... Edu Dracena... Não, nessa época ele era lateral porque eu vi o campo montado. Mas ele jogou muito, isso aí que ele se destacou. Beleza. Edu Dracena, Durval e Pará improvisado na esquerda. Não era nem o Léo ainda. Tudo bem, mas o Durval jogou muita bola no Santos e o Dracena também. Aroca, Marquinhos, aquele ex-Havaí, Paulo Henrique Ganso, Neymar, Robinho e André. Aí os reservas que entraram, Madson, Maranhão e Zé Eduardo. Do outro lado. Zé Love. Marcos, Eduardo Ratinho, Léo, que depois fez história no Cruzeiro, o Danilo, que jogou muito aqui e depois foi pra Itália e Pablo Armeiro. Grande Armeiro, ó, ele. Pierre, Edinho, Cleiton Xavier e Diego Souza. Não, tá, o Pierre sim, o Edinho, legal. Tá, Cleiton Xavier e Diego Souza. Tô sendo sincero. Bom meio. Cleiton Xavier tinha feito um grande ano anterior no Figueirense, veio no Palmeiras e cachorro meio campo e Diego Souza tinha sido um grande nome em 2008. Na frente, Everton e Robert. Então, é o que eu tô dizendo, o trio de ataque não tem como mínima comparação. Neymar e Robinho, o André é tudo bem, mas Neymar e o Robinho perto de Everton e... Robert. Sim, mas é o que eu falo assim, se você olhar o todo, tem peças que se equivalem. Que ano que é isso? 2009. Então assim, eles tinham uma linha de frente mais efetiva, mas nós tínhamos uma defesa muito consistente. Foi o ano que a gente quase foi campeão. Exato. Sim, eu lembro, eu lembro disso. Exato, porque a gente sai na semifinal contra o próprio Santos, que é quando tem o confronto Diego Souza-Domingos. É verdade, é aquele porradaria. Tudo bem, realmente não é tão melhor, mas eu digo, eu tava querendo dizer mais o ataque ali, você pega o Neymar no começo, que era a melhor fã da carreira dele, e muito, às vezes o Tulinho tava assistindo jogo por causa do Neymar, não era nem por causa do Armeiro. Foi o que eu falei pra ele antes, eu falei, pô, que eu sempre parava pra assistir e tudo, e eu falei, pô, mas era um jogaço, não tinha como não parar pra assistir. Aliás, só corrigindo, esse jogo foi em 2010. 2010. 2010, 2010, porque em 9 é que tem o Diego e o Domingos. É isso, é 2010. Tanto que o ano depois, essa base desse time é campeão da Libertadores do Santos. Mas eu acho que tinha peças ali que vão dos dois lados, cara. Não, tudo bem, o Diego Souza tem razão, o Diego Souza jogava demais no Palmeiras nessa época, era assustador. O marcante de Diego Souza para mim é quanto que ele fez contra o Galo aqui no antigo palestra por cima, assim, ó. Do meio campo, né? Então, esses foram os que marcou, os gols do Palmeiras que marcou para mim, era esse do Diego Souza e do Cleiton Xavier contra o Colo-Colo lá. Tipo, aí, obviamente, o do Deivinho, não tem como, né? Ah, mas aí é mais recente. É, mais recente, mas fala, os antigos ali que me marcaram ali quando era um tulinhoinho foram esses. É, gente, verde-limão ali, tá, porra, muito foda. E esse do Diego, que ele lembrou, tem um, assim, toda a complexidade do lance ali, cara, é um chute de primeira. Não é aquela coisa assim, de a bola vem rolando no chão, eu domino, me serve e mato. Foi o gol mais bonito do meio de campo que eu já vi na minha vida. O goleiro Carini, uruguaio, jogava no Atlético. Eu não lembro também. Divide uma bola com o Wagner Love. Que memória. Não, pode puxar o lance depois. Divide com o Wagner Love, um lançamento, se eu não me engano, é do David Sacone, ou do Cleiton, de um dos dois. Grande Sacone, abraço para o David Sacone. Aí ele sai de carrinho e corta, a bola sobe, vai caindo dentro do círculo central, o Diego Souza olha, e emenda de primeira. A bola sobe, pega um efeito e... E foi um momento meio triste, né, porque o Palmeiras deixa de ser campeão, não vai nem para a Libertadores. Acho que chegou no último dado, não tinha nem chance mais. Sim. Mas esse gol, beleza, ficou um gol histórico, mas se tivesse pelo menos ido para a Libertadores, Se tivesse valendo ali uma coisinha, ia ser bem mais legal. O Marcão falou pra gente, né, desse ano aí, como é que foi, né. É, que as coisas não... Acesse o podcast com o Marcão, depois lá e tal. Mas e aí, Tulinho, aí depois desse jogo, o Pablo Armeiro, aí beleza, gostou do Palmeiras. Daí em diante... Daí em diante eu comecei a acompanhar tudo, aí eu dei a sorte que o Goiás subiu para a Série A, aí o Palmeiras ia muito para a Goiânia, né. Tanto o Campeonato Brasileiro, aí tinha a Sul-Americana também, Copa do Brasil, então tipo, direto o Palmeiras ia. E na época, o meu pai era político, e tinha um segurança dele, chama Ronaldo, que por sinal, Ronaldo, tamo junto, muito obrigado. Você tem grande parcela de eu ser palmeirense. Porque ele sempre ficava andando comigo para cima e ir para baixo, porque nessa época o pessoal estava sequestrando o parente de político. Aí meu pai começou a ficar com medo pra caramba e botou segurança, pô. É sério, essas coisas... Toda vez na escola ele já ia me buscar, eu morava tipo uma reta na escola. Aí o Ronaldo já dava a hora e já estava lá fora, vamos. Aí eu não, ficava lá, resenhando um pouquinho, ficava lá e tal. Aí teve um certo dia que eu ia ter uma prova, mas aí ele falou assim, ó, tal hora eu vou te buscar que a gente vai lá para o hotel dos jogadores. Vou te levar lá para conhecer os caras. Falei, porra, que beleza, era a hora. E aí eu nem estudei para a prova, nem nada. Aí deu, tinha marcado 11 horas. Aí deu 11 horas, nada do Ronaldo. 11, 5. 11, 10. 11, porque eu só esperando, eu nem escrevi meu nome na prova. Aí eu falei assim, a professora, você não vai fazer prova? Eu falei, não, não vou não, pô, vou sair daqui a pouco. Não, você só vai sair daqui enquanto você terminar a prova. Eu falei, não vou. Eu vou sair daqui já, já. Aí demorou, o Ronaldo apareceu, vamos embora. Aí eu fui, a professora não deixou eu ir. Aí arrumei a maior briga. Não, eu vou, porque eu vou ver os jogadores do Palmeiras, ver os jogadores do Palmeiras, jogadores do Palmeiras, não sei o quê. Deu mó beola, não deixou eu ir. Tive que ligar para o meu pai, meu pai liberar para ir para o bendito hotel. Aí chegando lá, quem me recepciona? Marcos Assunção. Que era muito amigo do meu pai e da minha mãe na época. E eu acho que eu não me engano, eu acho que era perto do meu aniversário, alguma coisa assim. Porque quando eu cheguei, ele me deu muito presente. Muita camisa, me deu caneca, me deu um livro, me deu muita coisa. Tipo, muita coisa. Ainda mais molequinho, ficou muito marcado para mim. E é uma blusa enorme, que até hoje nunca usei essa blusa, porque eu acho que eu perdi ela. Porque ela era muito grande. Eu falei, não, vou guardar para quando eu ficar mais velho, vou usar. E aí fiquei nessa aí, de não dar certo e tal. E aí fui, igual eu estava no parque da Disney. Gente, tira foto com um, tira foto com outro, tira foto com outro. Pierre, cara, sangue bom demais. Sou o cara que mais parou para trocar ideia comigo, que achou essa mesma história que eu estou contando para vocês. Por ser filho do Tully e torcer para o Palmeiras, ele achou genial. Trocou ideia comigo, tirou foto e tudo. O Robert, foto gente boa. Cleiton Xavier, o Antônio Carlos Zago na época, que era o treinador, tirou foto comigo lá também. E aí que está, vem ele. Pablo Armeiro, descendo o saguão. Aí meu olhinho aqui, pá. Armeiro, tira uma foto comigo? Não. Não tirou foto comigo e subiu o elevador. Vocês acreditam? Ele tirou no Armeiro, acho que não sabia quem era o pai. Eu não sei se o Armeiro conheceu o Tully. Não, mas mesmo assim, pô. Não, foi mal, foi mal. Mas eu digo assim, eu não sei, entendeu? O cara vem de fora, ele não está ligado. Mano, não tirou, tipo assim, era aqui, eu falei, Armeiro, posso tirar uma foto com você? Uma criancinha, cabelinho tigelinha, feliz, toda camisa do Palmeiras. Tira uma foto. Ele, não, virou as costas e subiu o elevador. Nossa, fiquei mal. Tipo, puta, muito triste. Aí de repente, eu cabisbaço, cegado e tudo, e desce São Marcos. Por que você está assim, Tulinho? O Armeiro tira foto comigo. Desce esse colombiano para lá, que vem tirar foto com o tio Marcos aqui. Me pegou no colo, me jogou, me abraçou, tirou foto comigo e tudo. Eu acho que eu tenho essas fotos até hoje, mano. É um marcante demais. Mano, quer ver? Eu e São Marcos. Eu e São Marcos, criancinha. Tem a foto? Tenho. Eu e São Marcos, criancinha. Mostra para aquela câmera. Eu e São Marcos. A cara do Marcos. A cara do Marcos. Eu e São Marcos. Deu? Eu acho que eu tenho a foto com o restante do elenco inteiro aqui, cadê? É um vídeo. Mostra a foto com o Armeiro aí, Zueira. Não, não tenho essa foto com o Armeiro. Mas hoje em dia, e hoje em dia, será que o Armeiro tiraria a foto comigo? Acho que sim, inclusive a gente trouxe ele aqui. É mesmo? Eu ia ser genial e ia falar, Armeiro, caraca, moleque. Aí você ia recusar a foto, velho. Não, eu ia, eu e Cleiton Xavier. Mostra aqui, mostra aqui. Eu e Cleiton Xavier. Caramba. Deixa eu ver quem mais aqui. Tirei um trio bom, ó. Eu e o Zago. Olha. Eu e o Zago. Pô, te eitei mesmo na cara dura. Não, tranquilaço ali, ó. Quem mais, ó. Essa trinca. Pierre, Danilo e Marcio Araújo. Marcio Araújo. Ó, aí foram as feras. E ele, o artilheiro do jogo contra o Santos. Ó, você vê que eu gostei tanto do PR, eu tirei uma foto do PR no celular, ó. Falei, Pierre, eu apati esse segurança. O Paulo, o Paulo Dorfman, cara. É o mesmo? Ainda tá aí. Ei, olha aí, ó. O Paulo tá aí até hoje, cara. E com ele, Robert, cadê a foto? Aí, eu e ele. Eu e o Robert. Não, o Robert, mano. Tava bem, ó. Acho que o Robert até jogou no Santos depois também, eu acho. Seu nome não deve ter jogado. Ele fazia gol, cara. É legal. Porra, aí eu tenho essa sorte aqui. Eu lá no Serra Dourada, com meus balões, torcendo pra Palmeiras. Camisa azul da sala, linda pra cara. Uma primeira camisa que eu ganhei do Palmeiras. O original foi essa. Isso foi quando a gente cai na volta na Sul-Americana? Sim. Com o Rafael Moura, eu acho. Não, esse jogo foi contra o Atlético-Goianiense, Copa do Brasil. Quando a gente perdeu nos pênaltis. Aquela disputa bizarra de pênaltis. Você lembra lá ele? Era o Marcos e o Márcio, que eles chegaram a bater e tudo. Sim, o Márcio. Essa foi muito foda. O Márcio que batia bem na boa. Sim, aí o quê? Um jogo do Palmeiras só que eu presenciei a gente ganhando lá em Goiânia. Foi, acho que se não me engano, 1x0 o gol do Assunção de falta no Brasileiro. Alguma coisa assim. De resto, só empate, derrota e tudo. Eu falei, meu Deus, não quero sair de Goiânia logo. Tanto que, irônia, a gente não sair de Goiânia. Tô morando aqui pertinho, só vi só vitórias do Palmeiras agora. Graças a Deus. Sempre foi difícil jogar lá. Tanto que esse 5x0 que teve no ano passado, 5x0 que a gente ganhou lá, tava até com um a mais. Pô, é raro, velho. Foi uma vitória muito legal, porque o Palmeiras com o Goiás, cara. O Atlético também, com o Goiás sempre foi muito difícil. O pessoal reclamava, parece que o Serra Dourada era um dos maiores estados. É isso. Porque sempre falavam isso. Nos anos 90 era, cara. Sempre falavam isso. Era muito largo. E os jogadores do Goiás geralmente eram muito rápidos. Já tava acostumado, né? Fazer lá o calor absurdo em Goiânia. Então, tipo, ele sempre usava esse favor campo absurdo. O Clebão falou isso pra gente, lembra? Ele falou, pô, ia jogar lá no Serra Dourada, sofria pra caramba. Você pega os jogadores, Araújo, Fernandão. Até o Dio, quando jogou lá, lembra? Dimba jogou também. Meu pai também arrebentou lá. Sem dúvida, sem dúvida. Eram bons, até hoje, né? O Goiás é um time bem tradicional. E nessa época você já tinha vontade de ser jogador também? Você já tinha essa ânsia por um dia ser profissional? Ou foi a partir daí que começou a amadurecer isso aí? Ah, então, porque eu sempre via meu pai, né? Tipo, mas nessa época aí, tipo, obviamente, sabia que meu pai era jogador, mas não sabia a proporção que era o Túlio Maravilha. Entendeu? Tipo assim, eu falava, ah, não sei o que, eu chegava de boa, sou filho do Túlio Maravilha. Tipo, falava normal, tá, que isso aí não muda nada. Mas o rapaz ia falar, caralho, Túlio Maravilha. Aí depois, um dia X, eu cheguei em casa e falei, mãe, quem que é meu pai? Tipo assim, tipo assim, eu falei, quem que é meu pai? Aí ela contou, pô, seu pai é um cara que faz muito gol, não sei o que, papapá, aí depois eu falei, ah, aí eu comecei a ser malandro na escola, aí eu usava isso a favor, não sei o que, pá, na minha infância eu era foda, mano, era foda, mas graças a Deus já passou, hoje em dia é outra pessoa. Você dava carteirada? Dava, na escola? O quê? Nas suas amiguinhas, nos amiguinhos? Ah, mas nessa época eu só queria jogar bola, não queria nem saber de menina, não, só jogar bola e passar de ano. Meu negócio era passar de ano, que aí eu ganhava um presente, pá. Você ficava de recuperação e falava, meu pai é o Túlio Maravilha. Já fiz. Mas e passou? Opa! Opa! Camisa do meu pai pra professora? Eu fazia amizade com o professor aqui, tipo, que time você torce? Ele, ah, torce pro Vila Nova, meu pai jogava no Vila Nova na época? Beleza. Logo, matemática, química, física, que eu não sabia direito. Ô, pai, preciso de uma camisa sua que eu tô gravando pro professor, pá, não sei o que, pá. Pesava de nota. Professor, como é que a camisa do meu pai ali passava de ano? Literalmente armando volta, né? Ah, o professor via eu pra essa entusiasmante aula. Era bem isso, velho. Eu era bem empolgado. Se eu tivesse um pai assim, eu não tinha repetido três vezes. Não repetiu pré-três, velho. Tinha cinco anos, tinha que refazer. Era um absurdo, velho. Aí eu comecei a pegar o gosto da parada de futebol. Porque na época eu já jogava ali na escola e tal. Eu falei, não, vou querer ser jogador. Entendi a parada do meu pai, tudo abriu muitas portas. Só que aí, né, eu não jogava tanto, assim, igual eu achava que jogava, né? Aí, mas tentei até meus 20 anos, 21. Mas no ataque você tentou no começo? Ô, Rude, nunca, mano. Tipo, sempre fui ali, tipo, lateral direito. Falava, eu quero ser lateral direito. Porque quando eu era moleque, uma cena que ficou marcada na minha cabeça era meu pai dando dinheiro pros laterais, pros meias. Tipo... Como assim? Pros caras que davam assistência pra ele. Davam assistência, ele falou assim, ó. Você, ó, me dá assistência? Te dou tanto. E quando eu era moleque, eu vi isso, eu falei, caralho, vou querer ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro dando passe. Que eu não sabia fazer gol, né? Meu pai tentava, não, vamos ser atacante, não sei o que e tal. Empreendedor, cara. E nunca fiz, nunca fui de fazer gol ali, tá ligado? Aí eu sempre fui recuando. Fui de lateral, zagueiro, volante. Fui até goleiro, velho. Você acredita? Nossa, goleiro é duro, hein? Não, mas foi só na base ali, dois joguinhos. Goleiro foi expulso, joguei um jogo. No jogo seguinte, suspensão, eu fui. Jogava ali no rachão e tal, e fui. E aí, fui tentando seguir eternamente o jogador. Porque eu falei, quero ser jogador, 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 jogador. Aí, o quê? 2019, quando eu já tava aqui em São Paulo, que eu fui pós-Tabuão da Sé que a gente tava falando antes. Acabou o meu contrato lá, e eu fiquei sem clube e perdi o tesão pela parada. E aí, a internet começou a entrar na minha vida, e graças a Deus deu super certo. Se não fosse a internet hoje em dia aí, eu não sei nem o que eu ia estar fazendo. Você era dando carteirada ainda, né? Mas na base, você passou por onde? Na base, eu comecei lá no Vila Nova, meu primeiro clube. Depois fui pra Paracidense, lá em Goiânia. Já vim pra São Paulo. Fui pro Tabuão, aí depois São Caetano, Oeste. Ah, não, e antes de ir pra São Paulo, eu passei no Botafogo e no Vasco. Aí, no Vasco, no Botafogo, eu fiz teste, não deu certo. Tipo, lá, realmente, foi o pior lugar que eu consegui desenvolver meu futebol, mano. Porque lá, querendo ou não, meu pai, um dos maiores ídolos lá era... Muita pressão, né? Mano, era foda, mano. Realmente, ali, qualquer coisa que eu errava, fazia tudo aqui, eu já ficava meio pá. Os atletas da época lá pesavam muito também, saca? Porque falava, ah, filho do Túlio, por que que ele vai vir pra cá, tá ligado? O que que ele precisa? Então, tipo assim, na época, não só lá no Botafogo, também em diversos clubes que eu ia, a rapaziada tinha muito preconceito, saca? Porque falava, ah, se é filho do Túlio, já é playboy, já é não sei o quê. Pra que que ele vai vir aqui e pegar um lugar de um que precisa, saca? E eu nunca saía falando que eu era filho do Túlio, eu odeio ficar falando assim, sabe? Só na época de moleque, que eu amava, eu fazia questão de falar, porra, filho do Túlio. Mas hoje em dia, eu quero que as pessoas gostem de mim pelo que eu sou, entendeu? Pela pessoa que eu sou, me conheço pelo meu trabalho. E se uma vez ou outra, ah, fazer a graça de filho do Túlio, não tem como negar, falar... Porque eu me apresento, prazer, sou o Túlio. Aí os caras, maravilha, aí eu... Não tem nem o que falar, né? Eu falo, ah, sou filho dele. Aí, beleza. Mas aí, nessa época aí, o pessoal pesava muito. Daí, eu fui perdendo a vontade, sabe? Perdi, falei, ah, não preciso disso realmente, igual o pessoal falava que não. E já não tava dando certo, questão de futebol mesmo, não tava conseguindo desenrolar. E eu falei, ah, melhor pendurar a chuteira e caçar outra coisa pra fazer. Mas é curioso você falar esse lance do pessoal te subjugar dessa forma. Pô, ele não precisa, o que ele quer aqui? Porque geralmente, Rudi, o que a gente imagina, o que geralmente eu perguntaria, é se ele sofreu pressão por ser filho do Túlio. Igual a gente perguntou pro Simoninha, né? Pô, teu pai foi um ídolo musical, foi um cara enorme. E geralmente pressão pra que você faça o mesmo sucesso, né? Aí agora, mas você tá me dando um relato do contrário, que rolava esse preconceito. Mas tinha gente que também atrelava essa coisa assim, pô, teu pai foi um baita de um atacante. Então, pô, tu tem que ser um baita de um lateral também. Não, no início ele falava, pô, se é filho do Túlio, vai jogar na frente. Aí foi até que eu perdi um gol lá, falou assim, é realmente, vem pra trás. Porque eu sempre fui muito raçudo, né? Então, tipo assim, vontade eu tinha, correr, fazendo isso aqui. Então, beleza, vamos usar essa vontade, que você já sabe fazer gol, vai jogar na lateral, na volância ali e tal, zagueiro e tudo. Então, tipo assim, falava que eu tinha que ser jogador. E eu botava na minha cabeça, pô, eu tenho que ser jogador. Mas era foda, eu pensava, eu tenho que provar pros outros que eu sou bom, e eu vou virar jogador não só por ser filho do Túlio, e sim porque eu sou bom e eu quero virar. Mas sempre teve, e como eu já te passei esses relatos aí, eu sofri, eu muito mais fui prejudicado por ser filho do Túlio do que ajudado, véi. Muito mais, porque, tipo, o pessoal não tocava bola, já não me tratava tão bem e tal, mas era só nos primeiros dias. Mas depois, quando eu já passava um mês comigo ali e tal, de eu fazer no teste, já era tarde demais. Pra, por exemplo, nesse um mês ali eu não conseguia desenrolar. Aí ficava, pô, um mês não desenrolou nada? Tchau, dispensado. Aí depois, a moleca era, caralho, mano, o moleque era mó gente boa, mó tudo e pá, e a gente não deu mó atenção e tudo, o moleque foi embora, tá ligado? Porque aconteceu muito, tipo, amigos meus hoje em dia estão jogando profissional, tipo, o Marcelo que tá no Fortaleza, o zagueiro do Caio Alexandre também, que ia vir pra nós, tá de sacanagem, caiu, porra. E tudo, amigos meus da base... Você é um furo do Tulim, porque eu não tô sabendo. Porra, eu falo, eu vi coisa no Twitter ali, eu já mandei mensagem e nem me respondeu. Não respondeu? Não respondeu, mas fiquei triste. Mas ele jogou com você na base? Na verdade, eu joguei com eles, né, que eles já estavam no Botafogo. No Botafogo. Todos esses nomes que eu tô falando aqui, tipo, viraram profissionais, e, porra, hoje em dia eu vejo os moleques, aí eles hoje em dia falam, caralho, que da hora que você virou youtuber e tal, que você tinha tudo pra ser jogador e tal, da hora, mas pena que não deu e tal, e eu fico feliz por eles, né, que deram certo em ter sido jogador de futebol e, porra, é, faz parte da vida. É, faz parte. Não virei como jogador. É, e a relação com o seu pai? Porra, em questão de quê? De tudo? De tudo? É ótima, como é que é? Ah, hoje em dia é bom, né, mas, aí, como ele mora no Rio de Janeiro, meus pais são separados e tal, tipo, é normal, sabe, tipo, ah, é como tá, conversamos muito sobre futebol também, ele pergunta muito do Palmeiras, eu tô dando um furo pra vocês aqui, meu pai pergunta muito do Palmeiras. É mesmo? Mas o que, tipo? Tipo, porque, Palmeiras, tamo ganhando muita coisa, né, ele pergunta, Tulio, me explica, como assim que vocês tão ganhando tudo ali e tal, o que que é, que meu pai, eu acho que meu pai nunca parou pra assistir um jogo do Palmeiras, eu acho, ele tá perguntando essas coisas ali, ele pergunta principalmente do Abel, Abel, o que que ele faz pros caras, os caras ganham fechadão e tudo, eu falo, pai, é a filosofia dele, ele é palmeirense como a gente mesmo, dá a vida mesmo e os jogadores entram na vibe do Abel e, porra, tamo conquistando tudo, ele. Ele não fala, me indica lá, filhão. Pô, vou te falar que ele já, ele já. Júlio, ele falou assim, ó, precisa dos atacantes aí, ó, apesar de um professor de central fazer gol, aí, ó, me indica lá, falei, pai, não é assim, pai, não é assim. Ele fala brincando assim, pô, mas... Brincando, mas vai que... Não, ele fala brincando, mas vai que... É que os caras não dão a oportunidade pra ele ir lá, e ele fala, pô, me bota aí, ó, que os caras... O Tulio, assim, dos jogadores, dos ex-jogadores, né, que eu já pude conhecer, já tive a oportunidade de conhecer, o Rudi, ele entra naquele grupo do Marcão, sabe? Do cara resenha, do cara que brinca, do cara que tira onda. Já estive com ele. Sabe, é um cara sensacional. Os dois juntos são muito resenha. Marcão, quando eu conheci o Marcos, eu falei, cara, o Tulio, ele olhou e falou, porra, seu pai era foda, mano. Toda vez que eu ia jogar com ele, eu já sabia que eu ia tomar um gol e tudo, mas quando eu não tomava o gol dele, já zoava muito ele, a gente apostava não sei o quê e tal. Falei, porra, Marcão, você não sabia não, mano. Mas seu pai era muito foda e um cara muito gente boa e tal. Que da hora que você é palmeirense e tal. Aí eu mostrei essa foto pra ele. Aí ele, caralho, você virou desse jeito, moleque. E ele começou a lembrar, tipo, de uns flashes. Não sei se ele tava falando a verdade ou se eu tava metendo o Gary ali. Mas pra mim já foi o maior marcante ele falando de você ter lembrado. Aí ele autografou a camisa ali e tal. Falei, porra, muito foda. E esse carinho entre meu pai e o Marcão, porra, meu pai é um dos maiores ídolos do meu time e tudo. Então, tipo assim, sonho de moleque real. Tá nesse diálogo ali e ele tá falando estranho pra mim, sabe? Ô, Tulinho, tirando o Vila, que era, teoricamente, sua terra natal, Botafogo no Rio, quando você foi, seu pai já morava lá. Não, seu pai ainda tava jogando, né? O quê? Quando você foi no Botafogo? Não, ele tava em Goiânia. Tava em Goiânia, sim. Não, porque foi agora, tipo, nos anos 2010. É isso. É, foi, foi por aí. Então, digamos que saindo de Goiânia, todas as outras tentativas que você teve, você só foi reencontrar com seu pai quando vem pra São Paulo. Sim, pro Taboão. No Taboão. Foi, que aí foi, quando eu fiz 18 anos, foi assim, ó. Em Goiânia a gente tinha parado assim. Fez 18 anos, sempre ganhava carro, ganhava não sei o que e tal. Meu pai ligou pra mim e falou, ó, 18 anos, tá, parabéns. A gente faz a inversão no mesmo dia. E aí, meu pai, você acredita? Aí ele falou assim, ó, o meu presente pra você é um contrato profissional pra gente jogar junto. Aí eu falei, duvido. Aí ele, é, não, a gente vai jogar junto lá em São Paulo. Arruma só as malas aí, que em dois dias a gente vai lá pra São Paulo pra gente conhecer tudo lá. Aí a gente vai pra Taboão da Serra. Porra, aí eu saí de Goiânia, porque Goiânia é desse tamanho, né? Aí a gente, caralho, vou pra São Paulo. Falei, nossa, já era, não vou voltar nunca pra Goiânia e tal. Aí, porra, foi muito da hora. Olhei lá e falei, porra, tá bom. Por mais que a Taboão da Serra hoje em dia e tal, eu agradeci muito por ter ido pra Taboão, pra ter me feito um cara, tipo, diferente. Porque eu cheguei aqui com a cabecinha diferente. Morei em Taboão, o quê? Um ano e meio, dois. Mas, pum, me evolui muito como pessoa, como jogador também. Porque, pô, vou te falar, sabia nem pegar metrô, velho. Cheguei em Goiânia aqui e falei, mano, o que é metrô? Não sei nem o que era. Ficava assim, ó, o que é baldeação? O que é não sei o quê? O que não sei o quê? Pô, mano, eu juro por Deus, eu cheguei o cara mais chucro da história aqui. Não sabia fazer nada, mano. Eu tinha que pegar, ah, você vai pra destino tal, você tem que pegar, por exemplo, sentido Palmeiras, barra funda. Que é onde a gente mora, que hoje em dia eu sempre pegava, você ia de Taboão, pegava CPTM, já não sei o quê, e sempre era barra funda. Então, eu sempre ia lá caçando. Palmeiras, barra funda, palmeiras, barra funda. Já ia olhar. Ah, não, tô indo certo. Já cansei de pegar sentido errado e tudo, não sei o quê. Quem nunca? Não, normal. Aí eu falava, mano, tipo, como assim? Eu não vou dar conta de viver nessa cidade, não. Aí vai passando um tempinho e tal, eu fui acostumando e tudo. Então, eu agradeço muito por ter vindo pra Taboão, pra poder me fazer evoluir como pessoa, principalmente. E também pra fortalecer minha relação com meu pai, né? Porque meu pai já separou do meu irmão, já faz uns 14, 15 anos, né? Então, tipo, nossa relação é um pouco distante. Mas a questão de, nessa época, a gente morou junto aqui, foi muito bom. A gente morou na mesma casa ali, então, tipo, teve aquele contato próximo de pai e filho de novo ali. Aquela coisa do dia a dia, né? Porra, ele no dia a dia, ele comigo era foda, mano. Me criticava pra cara, falava, pô, você rapaz aqui, que não sei o quê, papapá. E já demora. Você não me deu uma assistência. Não, mas, assim, no treino eu pegava a bola e já tocava, mas aí, tipo, não fazia. Aí eu reclamava. Aí, no ano seguinte, ele recebia a bola do outro cara lá e fazia o gol. Aí ele olhava pra mim, pô, por que não foi você que deu esse passo e foi o outro? Aí eu falava, não, pai, realmente, vou treinar, vou melhorar, não sei o quê. Mas que, pô, tinha 18, minha cabeça, mano... Era outra. Outra parada. Deixa hoje em dia pra você ver se eu não jogasse com meu pai. Hoje em dia ia ser outra coisa. Mas aí, na época, eu fiquei realmente... Eu acho que por isso que eu também não virei. As oportunidades pra mim chegavam, mas eu acho que eu não tava preparado, sabe? Eu não tava igual um Ender, que agora já chegou, fazendo gol pra caralho, pai, tudo. Então, tipo, na época, pô, me atrapalhou muito isso, essa ansiedade, essa... Como é que fala? Essa querer mostrar logo o serviço, sabe? Não trabalhar, evoluir, fazendo essas coisas assim. Então, por isso que eu tiro muito chapéu pros moleques da nossa academia aí. Novinhos já tão subindo, rebentando, fazendo tudo e pá. E é tirar o chapéu, mano, porque eu sempre quis ir e sair. Então, por isso que eu fico muito feliz com os nossos crias aqui, já tá rebentando, dando conta do recado. É claro que é algo profissional, né? A gente tem uma equipe... Sim, sim, sim. Mas é mérito dos moleques. A personalidade, o Turinho tem razão, cara. Personalidade é... Na época lá era a Bzinha? Jogava? A3. A3, né? A3. A3 é o quê? A T3 é a 4ª? A3 é o quê? Que vale a 3ª divisão aqui em São Paulo e ainda tem a Bzinha. E a Bzinha é a... Que hoje agora virou a 5ª divisão, porque tem a 4ª, né? Era B1 e B2, depois virou só a Bzinha. E agora tem a 4ª, tem a A4 e a Bzinha. A Bzinha, ela tem uma peculiaridade, né? Porque ela é atleta até 23 anos de idade e aí você pode inscrever 3 acima desse limite. Tem isso. Eu não sabia. Mas, cara, eu costumo dizer pro pessoal, Turinho, que quando você joga uma competição onde você tem do 1º até, sei lá, o 16º alguma coisa e, tipo assim, você não corre um risco de subir. você só tem que tomar cuidado pra não descer. É um pouco mais tranquilo do que quando você pega uma competição onde você tem 4 vagas pra subir e 4 vagas que descem porque são os 20 querendo subir. Certo. Cara, e aí é todo jogo... E não querendo cair. É, não. E é todo jogo pauleira, cara. Quem pega Série A3, Série A2, é todo jogo é pauleira, cara. É pauleira. É tipo assim... E dá uma experiência muito fera, cara. Muito fera. Você roda o interior de São Paulo, sabe? Tipo, você pega uns times, às vezes, com jogadores profissionais com muita rodagem. Sim. Pô, nessa época, eu acho que eu joguei 3 ou 4 jogos, se eu não me engano. E tudo assim, parece final de Copa do Mundo Real. Você tá falando aqui, você já pegava a bola, os caras sabiam que era meu pai, bum! Dava logo uma achadada. A gente não chegou a jogar junto, é meu pai, né? Ele já tinha saído. Aí eu continuei. Mano, eu já pegava na bola, bum! Já tomava os caras. É, aqui se não é... Como é que fala que os caras falavam? Tipo assim, aqui, né... É, não sei o que, parte de diversão sua aqui, não sei o que, vai tomar porrada igual. Seu presente de aniversário. Já pegava de novo, bum! Já tomava de novo. Falei, caralho, mano! Acho que por isso que hoje em dia, quando eu jogo, nem que eu dou umas porradas nos caras, que eu crescia assim, sabe? Apanhando pra caralho! O cara fica batendo nos MC que vai jogar contra ele. Os MC não tem nem culpa do que ele passou no... Não, que isso? Não bateu em ninguém lá, não. Tô brincando com isso, hein? Mas, cara, mas é real. Tanto que a gente... Assim, não é uma opinião, isso é fato, né? O campeonato do estado de São Paulo é o estadual mais forte que tem disparado. Sim. E apesar de... A gente sabe que tem gente que sai falando por aí, mas se você pegar... Na série B... Tem gente que sai falando por aí? Tem gente que sai falando por aí, jogando pra torcida. Não, mas é sério, sem cutucar. Mas pega a série B do brasileiro, tem seis times do interior de São Paulo. É verdade. Seis, cara. É o jeito que eu tô contando o Guarani e a Ponte Preta, né? Os seis do interior... Mais o Santos. Mais o Santos. Não, tudo bem. A série A tem um time que é praticamente grande que é o Bragantino que disputou título. Sim. Que quase ganhou a Sul-Americana. São seis só na série B. Fora a série A que a gente não precisa falar da tradição do... Então, assim, não tem como. É muito equilibrado, né? E as divisões pra baixo elas são reflexo da... Da de cima, é o que você tá falando. Olha aqui dentro do que você falou, olha uma análise interessante. A gente tá com o Campeonato Paulista rolando agora. E o Santos vai jogar a série B. O Santos vai enfrentar praticamente em torno aí de 30 a 35% da competição ele já vai enfrentar no Paulista. E na série C deve ter bastante Paulista também. Na série C tem alguns também. Também tem alguns. Então, assim, é o que ele falou. O difícil hoje em dia, assim, a mais complexa que nos últimos anos eu acompanho acho que desde 2016 algumas coisas assim a série D, né? Que é o início do processo todo. É diferente, né? Ela é diferente, ela é regionalizada. Mas é aquilo. É vida ou morte todo jogo. Todo jogo é vida ou morte. Estava vendo, a portuguesa tem Henrique Dourado centroavante. Algum time a Botafogo tem o Leandro Pereira que passou por aqui. Você lembra do Leandro Pereira? Leandro Banana? É, que fazia gol. Os dois é muito difícil, cara. E as divisões para baixo, igual. Você jogou a série A3, né? A3, que já é a terceira. Mas eu tenho certeza que na A3 tinha jogadores que jogaram em time grande em algum momento. Eu acho que se não me engano eu acho que até o Diego Souza sem ser o Diego Souza aqui um Diego Souza carequinha jogou com a gente lá. Qual o Diego Souza? O Diego Souza que foi meio aqui da geração do Wagner Love? Sim, pô, eu lembro. Diego Souza, Canhoto. É, ele tava lá. Aí depois ele virou treinador e tudo. Foi meu treinador na época. É, não é fácil é o que você falou. E tem muito campo também difícil de jogar. Boa muito, buracado e tudo mais. O do Taubon já era difícil que era sintético. Aí, ó, já começamos ali eu falei malandro não vou dar conta de jogar nunca nesse sintético. É questão de costume também. Era jogar chuteira de trava aí depois a bota do Society que facilitava e tudo mais. Na hora do jogo ali era só trava. Então, eu sei que o pessoal quando vem jogar aqui no Alice Reclama do Sintético ele mais, mano, é costume. Mas acredito que a tecnologia aqui também é diferente. Bem, ó, bem diferente. Bem diferente. Isso aqui não é. Outro padrão. É uma opinião de quem joga. Não, é outro padrão. Você não sabe, eu sou um jogador casual eu gosto e tal. Joguei várias. A gente jogou junto no Maracanã. Por exemplo. Cara, desculpa. Eu já joguei aqui na academia e lá, desculpa. Mano, é legal pra caramba. A gente já jogou junto no Maracanã. Jogamos mesmo. Desculpa aí. O máximo que eu cheguei foi jogar no José Liberati em Osasco e no Allianz Parque. A gente pagou um pão de trezentos passados pra ficar marcando o nego do Morel, velho. Caramba, foi. Um absurdo. Só que esse ano eu joguei e foi melhor. Foi mesmo? Ganhamos, goleamos, mano. Do Allianz Parque, eu posso dizer porque nós jogamos lá, né? Logo quando trocou o gramado pro Sintético, teve um período de teste ali, nós da comunicação aqui jogamos contra a imprensa. E, cara, é diferente. O gramado que é utilizado lá, ele é diferente mesmo. Pô, joguei na Supercopa Desimpedidos. É super clássico, Desimpedidos jogamos no Allianz lá também, mas, porra, outra parada. Juro, nem parece que é sintético, mano. Não parece. É isso que eu tô dizendo. É delícia pra caramba ali e tal. Porra, maravilhoso. Se quiser pode me chamar que eu quero jogar de novo. É, eu também, né, velho. O Luizão que organiza esses festivos. Aliás, tem um jogo do Marcos esse ano que a gente ficou. O que organizam? Não tô entendendo nada. Eu vou botar você no jogo do Marcos. Não organizam nada. Vai jogar o Armeiro também. Vai jogar o Armeiro também? Deixa que eu marco ele individual. Pô, mas podia chamar o Armeiro ainda. O que eu sempre quis fazer esse reencontro, mano. É. Não sei, mas é impossível chegar nele. Vai sair faísca esse real. Mano, o Tulinho já bate nos MC jogando. Imagina o Armeiro. Lá no que tira foto comigo lá, ó. Lembra, em 2010... A real que é o seguinte, Tulinho, vai completar 12 anos que o Marcos parou. A camisa dele era 12. Então a gente, esse ano, vai reorganizar a outra despedida pra ele. Legal. Pelo menos é o que a gente combinou com ele aqui, né, velho? Foi o que ele falou pra gente aqui, né? Pra ver se o... Porque quem manda nas coisas aqui é o Luiz. Se o Luiz não levar pra frente... Eu? Nicolau sabe. É o Simate. É o Simate. O Simate que manda aí. O Simate é o locutor oficial. O Simate é o cara que vai ajustar essa questão do jogo do Marcão. Mas, é, de fato, ele falou que ia fazer 12 do 12 de 24, né? Porque não... Se tiver a gente pra você. Se rolar, a gente, de repente... Pô, por favor, Marcão. Vamos embora. No gol, né, que você falou que gosta. Joga no gol tranquilo. Você joga lá na frente, lá, eu te substituo no gol, São Marcos. Aí eu defendo, ó. Que eu acho que não é um exercício tão fácil de se fazer, né? Porque tu abre mão de alguns anos ali da sua vida, onde você poderia ter um outro direcionamento, ter estudado alguma outra coisa, ser profissionalizado em outra coisa pra tentar ser jogador. E aí você tem que, sei lá, aos 20, virar e olhar e falar assim, meu, isso aqui não é pra mim. Foi fácil pra você fazer esse exercício de refletir e falar, peraí, dá pra continuar insistindo ou vamos pra um outro caminho aqui? Pô, eu fiquei bem mal quando eu saí do último time ali que foi o Oeste de Barueri, né? Eu falei, não, tô certo, vou ficar, vai ser a viradinha de chave. Mas quando não deu certo, eu sempre converso muito com os meus pais, né? Sempre me apoiaram em tudo que eu fiz e tal. Aí eu reuni minha mãe, eu liguei pro meu pai, né, que na época ele tava em Goiânia, a gente reuniu os nossos três e falou assim, mano, e aí? O que a gente vai fazer? Tipo, minhas irmãs trabalharam, vão fazer, eu tinha uma vida normal, né? E aí eu sempre falei, irmão, eu quero ser jogador e tudo e tal. E aí eu fiquei mal, chorei. Falei, o que eu vou fazer da minha vida, que não sei o quê e tal. Achei que eu ia ficar até meio depressivo ali mesmo, que eu não queria sair do quarto, não queria fazer nada, mano. Ficava deitado vendo futebol o dia inteiro. Sabe que não aceitava que eu tinha perdido essa oportunidade? Aí foi quando eu falei, mãe, vou ter que estudar, né? Fazer o quê? Aí eu fui pra uma faculdade ali, comecei, aí deu o quê? Uma semana já falei, mano, não quero mais, não me vejo fazendo essas coisas não. Mas era o quê? Faculdade o quê? Era de jornalismo. Eu sempre gostei, porque eu falei, ah, já que eu não vou jogar, vou tentar falar de futebol, né? E aí eu falei, não, vou começar. Mas só que, sabe, quando você não se vê na coisa, eu falo, mano, não vou dar conta. E aí o... Deus me ouviu assim e botou o cocelo na minha vida, velho. Ah, foi o cocelo? Foi o cocelo que foi a virada de chave. Ele me chamou pra gravar um vídeo com ele, porque, tipo, eu já era fã dele pra caramba e tal, já tinha tirado foto, e eu comecei a jogar pelada com ele. E aí eu fui gravar um vídeo, ele falou, mano, eu preciso de um cara que jogue bola, que você quer participar. Eu falei, lógico. Fiz lá o vídeo e tal, só que era jogando bola, mas só que não era bem, assim, jogando bola. Era a Copa Corote, mano. Fazia gol, tomava uma dozinha e tal, e tudo, aí jogamos. Aí eu fiz o gol e tal, fui pra câmera, desabafei lá, divulguei meu Instagram e tudo, o Júlio deixou eu falando, aí foi quando o vídeo foi pro ar e estourou. Comecei a ganhar muito seguidor, a galera começou a acompanhar, falou que era muito engraçado ali que eu tava jogando, falava que eu jogava bem e tal, e aí o Júlio me ligou e falou, mano, faz um canal, mano, olha aí, você joga bem, você fala bem e tudo, eu te ajudo aí, mano, você cola nas gravações pra você aprender, fazer não sei o que e tal, e eu fui. E aí foi essa virada de chave, eu comecei a colar nas gravações do Júlio e tal, e eu falei, mano, eu acho que eu vou querer isso pra minha vida. Aí eu comecei gatinhando, já tô o quê? Seis anos já gravando vídeo pra caramba. Nesses seis anos aí foi muito aprendizado, errando pra caramba, vídeo que eu achava que ia dar bom, não dava bom, não sei o que e tal, então eu tive que aprender real, ao invés de aprender lá na faculdade de jornalismo e estudo, eu tava aprendendo a fazer vídeo pro YouTube e tentar virar um YouTuber de sucesso. E aí começou, começou a fazer, aí depois comecei a entrar com os banheiristas e tal, depois foi aparecendo o Desimpedir, a parte dos Supercopos, Superclato, não sei o quê, e começou a minha história inteira. E graças a Deus eu me encontrei, que se não, que não eu te falei, papos anteriores, eu ia tá, não ia saber o que eu ia fazer da minha vida, velho. Com certeza, ia tá vindo todo jogo do Palmeiras, isso não muda, sendo YouTuber ou não, todo jogo do Palmeiras estamos aqui, e só que eu ia tá fazendo outra coisa, não ser YouTuber. Aí eu talvez poderia estar tendo uma vida normal, talvez eu ia tentar bater currículo aqui pra trabalhar com vocês aí, fazer alguma coisa. Arrubar o Luizão. Não, mas isso aí é pelo contrário. Não, isso aí... Já tá consolidado tudo, não cai nunca, filho, não cai nunca, não cai nunca. Ele que fala assim, você fica, você vai embora. Ele finge que não. Mas juro que eu ia tá totalmente aberto a querer fazer qualquer coisa, acho que qualquer oportunidade que aparecesse pra mim, eu acho que eu ia tentar agarrar pra fazer. Se falar pra deixar mais perto do esporte, eu ia querer. Ainda mais, pô, do tipo do meu coração, qualquer coisa que pintasse, ia tá aí. Cara, mas é legal, esse teu relato de como você parou, e como você encontrou um segundo caminho, porque geralmente a gente escuta dos ex-jogadores, que eles falam assim, que o jogador de futebol morre duas vezes. A primeira vez é quando aposenta, e a segunda vez é quando morre de fato. E eles dizem que o lance de aposentar é muito complicado. Alguns vão se preparando alguns anos antes, amadurecendo a ideia. O Abel é diferente. O Abel foi o médico. Ele já fazia curso de treinador antes. É, ele falou, e o médico que falou pra ele que o joelho não tinha mais condição. O Abel é outra história, mas... O Abel com 23, 24 anos, ele já tava formado na faculdade de educação física, fazendo curso pra treinador. Que homem maravilhoso. Mas é porque eu imaginei, né? Cara, pra um profissional já consolidado, já é difícil ele chegar nessa decisão e ter o entendimento de, meu, puta, preciso parar. Eu fico imaginando pra alguém jovem que alimentou esse sonho ali, e no começo do sonho tem que botar um ponto final e falar, pô, meu... O que eu faço agora? É, porque, cara, é um exercício que não é fácil. E não só pra jogador de futebol. Eu acho que isso vale pra qualquer área da vida. Quando a gente se imagina cumprindo uma função, e, de repente, no meio do caminho, a gente descobre que não era aquilo ali, cara. Pô, o meu pai insistiu muito ainda pra eu continuar. Ele falou assim, Tulinho, não, vamos tentar mais um pouco, não sei o quê e tudo mais. Mas sabe quando você fala, não vai adiantar? Não adianta, tipo, tô esgotado, não dá. Ele falou, não, vamos conversar com outro clube aí pra ver se dá pra você fazer teste. Eu falei, pai, não quero, não. Tem que passar por isso tudo de novo. Tem que ter a aprovação do pessoal pra ver que eu sou uma pessoa de boa. Pá, não sou aquele playboyzinho lá, filho do Tulio que tá aqui pra roubar o lugar de alguém e tudo. Eu tava tentando ir pra ajudar e tal. ao lado ali mesmo, sabe? Tipo, de muito preconceito comigo ali, de não deixar de desenrolar. Eu falei, não, pai, esquece, não quero. E aí ele falou, não, então tá, já que você não quer e tudo, vamos tentar seguir esse caminho. Mas quando eu falei que eu ia virar youtuber, nossa senhora, meu pai falou, que? Não entendeu nada. Ficou putaço. Tipo, não, realmente. Ele olhou e falou, você vai jogar bola pra fazer vídeo pra internet? Tipo assim, que merda é essa, entendeu? Aí depois eu fui mostrar, entender, não sei o quê e tal. Aí hoje em dia ele leva direito. Tanto que hoje em dia ele fala, pô, quanto que a gente vai gravar de novo? É isso que eu tô precisando de seguidor. Tô precisando de encaixar mesmo. Ele fala, opa, até parece que eu conheço meu pai, meu pai é mala, pô. Ele diz assim, ó, vamos gravar, pô, preciso de seguidor, vamos gravar não sei o quê. Mas é legal, mano, eu gosto de gravar com ele, porque, tipo, é um desafio massa. Tipo, eu e ele já tomo o quê? Acho que tá 5x3 pra ele, vai, é o todo. E aí eu fico querendo competir com ele, querer ganhar dele pra querer, tipo, mostrar. E o pessoal gosta disso também. Porque eu acho que gravar com meu pai, acho que é dos convidados que eu sou mais de boa. Seu pai, né? Gravo, falo qualquer coisa, falo qualquer parada, sem briefing nenhum, e deixo rolar. E aí fica essa coisa natural e essa parada de jogo contra. Pai e filho, Túlio, pai e Túlio, filho, assim, é legal, pô. Mas, ô, é óbvio que tá aqui, mas fala qual é o seu canal, porque tem muita gente, Túlio, a gente tem gente de todas as faixas etárias, né? A galera, às vezes, que nem, que tá no YouTube, obviamente, porque estão assistindo a gente, mas, às vezes, tá na TV Palmeiras, não acessa outros canais. Sim, sim. A molecada que conhece, não há dúvida aqui, não precisa, mas a galera que não conhece, qual que é o seu canal? Explica pra mim. Rapaziada, meu canal é Tulinho Oficial, vai tá na descrição aqui, eles vão dar essa moral pra mim aí. Ai, caraca. Cadê? Ó, então já vai deixando o seu like aí, se inscreve. Ó, você já tem que pedir, porque senão, ó, depois o engajamento cai, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Porra, eu posso falar, aproveitar e divulgar? Amo os vídeos bastidores. Amo, amo. São bons mesmo. Gosto muito. Ó o editor feliz. É mesmo? Ó o editor feliz. Gosto, eu gosto muito, gosto muito. Toda vez, pós-jogo tudo aqui, vou lá, ligo na TV, fico vendo aqui, tranquilão. Muito bom. Porque, pô, a gente imagina que gosta de ver o bastidor da parada, a gente já se imaginou vivendo, né? Você que jogou já. Pô, a gente, porra, eu quero ver o que que um Gomes faz lá antes do jogo, o que um Zé Rafael faz antes do jogo ali, pá, eu gosto pra caralho. Qual que é o seu top, o melhor bastidor que você viu do Palmeiras, dos vídeos que você lembra? Ah, não tem como, dar contra o Flamengo, pô. Na Liberta ali, não tem como. Na Liberta, afinal. Não tem como. Ali eu queria ver tudo. É que o do Botafogo a virada é maravilhoso também. Ah, mas ali... é que esse bastidor é muito legal. Foi você, Nicolau? Esse aí... Que homem, Nicolau! Nicolau, me ajuda. Esse do Flamengo é o do... Charu? Do Charu que fez, mas é o que o Felipe tem o discurso do Jericó? Esse é o Santos. Esse é da Libertadores antes, né, do Santos. Porque nos dois, né, ele... Nos dois ele discursa, né, cara? Esse foi muito forte, Nos dois ele discursa e é um discurso assim, arrepiante, cara. A parte do Davi no avião, é só botada. Ah, esse aí foi genial, mano, maravilhoso. Só terminando de concluir, Tulinho Oficial lá no YouTube e tal, são os desafios de futebol. Espero um dia ainda ter um jogador do Palmeiras fazendo esse desafio comigo lá, e quando tiver, vai ser uma honra, o maior desafio ainda não. Nem ex? Nem ex. Pô, o Marcão aí, jogador do elenco, só falar com o Luiz, qualquer um ele agenda, mano. Olha aí. Já combina com ele agora aqui. Olha aí. A cara do Simat. Ah, o Simat tá concordando lá. É, olha lá, tá vendo? Simat só me botando na fogueira hoje. Pô, mas de repente um moleque da base aí, vai continuar e fazer, cara. Ele até vai me botar junto, falar com ele. É, apesar de um cruzador aqui, o Rudy vai cruzar ali, entendeu? Dá pra fazer. A única coisa que a minha idade permite é ficar cruzando a bola, que eu não precise correr pra chegar nela. Ai, ai, ai. Mas se inscreve lá, pô, eu quero bater um milhão, eu quero bater um milhão. Falta pouquinho. Boa, vamos ajudar ele. A busca do um milhão, todo mundo se inscreveu lá. E tem a placa, né? É, aí ele volta aqui pra apresentar a placa de um milhão. Você tem que ganhar de 10 milhões, quer de patina ali, bonitona, pá, essa aí é dela, essa é maneira. Cromado, o Neon. É, o negócio de placa, de meta, de inscrito, é muito, né, muito louco, né, cara, a gente de repente vai vendo o número, vai crescendo, 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 a gente não imagina, a gente começa, às vezes um projeto imaginando uma coisa, daqui a pouco toma uma proporção, né, quando você olha. É muito legal, é o que ele falou, uma conquista, é o seu propósito de vida, né? Sim. E quando você ganha uma placa, não é pelo ego, mas é uma resposta bacana. Sim. Eu lembro que quando eu entrei no Night Work do Desimpedidos, eu só repostava meus vídeos da televisão, aí uma hora bateu o semi, eu nem sabia. Aí alguém me falou, ó, você vai receber uma placa em casa, eu recebi, cara, eu juro, eu peguei a placa, eu nunca dei, quando eu comecei a trabalhar com o digital, que eu entendi, hoje a placa tá lá. O valor da placa. É, nunca passou, tá do 100 mil, tá lá. Não, mas assim, mas é papo sério, a grandeza que é você ter uma placa, é muito bacana, é muito prazer. É o fruto do seu trabalho, a resposta do trabalho, né? Você tem uma ideia, tem os números dele aqui, que com certeza já devem ter atualizado, né, mas quando o Simat fez a pauta, eram 733 mil inscritos no YouTube. É muita coisa, viu? Cara, é muita gente, velho. Muita gente. Não tem Facebook também? Não, Facebook já... Não é só cidade. Não é, não, ali dá faixetada, que o pessoal não costuma acompanhar muito, Não entendi. Tá bom. Não, eu tô perguntando, quer dizer, a gente passa tudo, e todos eles, toda a mesma extensão, todas as redes, pra galera te seguir? Sim, Tulinho em todas. Tulinho. Muito fácil, Tulinho em todas as redes sociais lá, tranquilo. Pra galera saber, né? Sim, com certeza. E Tulinho, você tem, não sei se eu posso dizer, uma nova empreitada, um novo projeto, que eu tô acompanhando, inclusive, o ano passado, vi a movimentação que você fez, que é a Copa Tulinho, né? Tipo, depois de você tanto participar de copas aí, de outros youtubers, onde é uma competição, de uma certa forma, fechada, né? Porque a galera vai pra assistir, e vocês jogam. Mas agora tu resolveu inovar, né? Tu criou uma copa, onde as pessoas que te seguem, ou que gostam de você, elas podem participar. Então, eu tô querendo, tipo, é vender a experiência de tá vivendo o que nós youtubers vivemos. Por exemplo, jogar Supercopa, jogar banheiro de reserva e tal, eu tento trazer isso pro grande público, pô, que acompanha a gente. Nossa faixa etária ali, mais ou menos, até uns 20 e poucos anos ali, a Copa diz que acompanha, né? E aí, porra, eu tento fazer um campeonato entre eles, pra eles sentirem esse gostinho, tipo, porra, Tulinho tá ali me vendo e tal, de, pô, fazer um lance da hora, desarmar, fazer alguma coisa legal, igual como eu vejo os caras, porra, pô, se eu estivesse lá, tava jogando o campeonato, eu ia adorar ver um Rony, um Zé Rafael me olhando ali, eu ia ficar feliz pra caralho, pô, cê é louco? E aí, passar essa experiência pra molecada, pô, é a melhor coisa do mundo ali, a primeira edição foi em Goiânia, eu fui, tipo, falei, mano, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Qual foi o primeiro? Cheguei lá, tomei um susto absurdo, porque, tipo, mano, muita criança querendo me ver, às vezes nem jogar, só queria estar perto de mim ali, sabe? Mas eu, de momento algum, falei, mano, vocês têm que jogar, têm que ganhar, eu tenho que estar acostumado desde essa idade aí, querer competir, querer ganhar, fazer tudo aí, e ter o incentivo de outras pessoas que vocês acompanham tudo, fica melhor ainda, pô. O Tulinho é muito competitivo, eu sou, mano, pegando um moleque de 5 anos, ó, não deixa esse molequinho aí, velho, vai pra cima dele. Não deixa passar, não deixa passar. Mas é isso, eu já tento passar pra prazer desse, que não aceitem perder, querer ganhar, querer competir de tudo, velho. O Tulinho é um cara que eu conheço há muito tempo, você encontra ele, e eu nunca jogo no time dele, tirando no Maracanã, sempre contra. E aí, toda vez eu encontro, mano, o Tulinho é parceiro muito tempo, eu encontro ele, você encontra ele no bastidor antes do jogo, ele é o Tulinho, não é esse Tulinho, não. Ele fala assim, fala aí, Rude, beleza? E passa, eu falo, caralho, foi uma vez só, isso que aconteceu, uma vez. Você fala assim, caralho, o Tulinho tá bravo comigo, não, ele já tá no mod assim, mano, seremos campeões, mais uma vez. Mas tá certo, porque há uma grande mentira que precisa ser dita, a galera que acompanha a Supercopa dos Impedidos, pra quem não sabe, como eu falo, tem muita gente que não sabe, é uma copa que tem de youtubers, tal qual como era o Rock Goal nos anos 90, 2000, uma competição, só que era de bandas, aqui é de youtubers. E as pessoas falam, não é uma copa de brincadeira, tem que ser dito isso, porque as pessoas falam, ah, de zoeira, não é. Hoje em dia não é mais. Não, nunca foi, Tulinho. Tem gente que entra pra zoar? Tem, mas chega na reta final, amigão, não existe brincadeira, velho. Tem lá as pessoas que zoam ninja, tal, mas chega uma hora, mano, que é o meu time com o Tulinho, eu quero que se foda o Tulinho, ele quer que eu se foda, velho, a gente vai jogar sério, é sério, é gente competitivo, porque, ah, uma copa de zoeira, não é, mano, não é. E não é porque, mano, eu já joguei quatro finais, e toda vez eu tô nos grupos dos times, mano, e a galera não tá dizendo assim, vamos fazer uma imitação, não é. Então, vamos tirar esse estigma, Tulinho. Você sabe que não é. Não é, não é de resenha, já foi essa época, os primeiros lá, mas hoje em dia... As primeiras eram pra juntar os amigos. Você jogou todas? Não, joguei da terceira adiante. Não sei, não sei. A fase final nunca foi de zoeirinha, tá ligado? E assim, não é que eu vou matar, ele vai matar, não é isso. Mas é jogo, é igual, vamos dizer, o Mike, que tem uma história linda com o Alisson de São Paulo, ele entrou, salvou a vida do Alisson. Os caras se adoram, mas no campo, amigão, é isso que eu tô dizendo. É isso. E é capaz de eu discutir com o Tulinho, daqui a pouco tá tudo bem. Eu só quero dizer assim, a Supercopa não é uma Copa de zoeira, cara. Não adianta você juntar cara competitivo junto. Como é que tu vai jogar zoando contra o Juninho Manela? Eu ia perguntar justamente desse nome, inclusive. Não, ainda bem que eu não joguei a final desse ano, porque eu tive um evento. Com esse relato de vocês. Ah, você me conhece, eu não sou um cara de boa. Com esse relato. Eu sou de boa. É, mas com ele não dá, tem que dar porrada. Com esse relato de vocês. Então, a briga é real mesmo. É, eu acho que é. Pô, ninguém gosta de perder, igual o Ruth falou, velho. Eu tento passar pra molecada ali, tudo assim, competir é legal e tudo, é massa, mas a partir do momento que você já entra pra querer competir ali, não existe derrota, velho, pra mim. Não existe derrota. desde o Paroímpia, se eu perder no Paroímpia, eu já falo, puta merda, já perdi no Paroímpia, fodeu, vou ter que ganhar agora na bola. E ali, é, todo mundo tentou ser jogador, Então, tipo, a gente tem aquela, aquela sangue de atleta assim, sabe, de querer, porra, mano, a competição não existe perder. E aí a gente realmente entrou, apitou, cada um pro seu lado. Já cansei de jogar contra o Vitor, que é um dos meus melhores amigos e tudo, já dei muita porrada nele. Já vi você dando muita porrada nele. Já dei não sei o que, no Lucaneta, muita porrada nele também, no Juninho, muita porrada nele. Porque, mano, não tem como, não quero perder. E se eu tiver que derrubar os caras, obviamente, na lealdade ali, na bola ali, tranquilo, não é que chegar aqui e eu dou um soco na cara do cara. Não, pelo amor de Deus. Mas é chegar firme ali mesmo, mano. Se o que eu puder fazer pra não perder, eu vou fazer pra não perder. Mas a maioria das vezes, eu faço isso, faço tudo, e sempre perco. Aí eu fico maluco. Aí não tem jeito. Aí eu já começo a apelar e não quero ir mais. Mas vai. O Lucaneta, tem um cara que tem que vir aqui, palmeirense também. Eu tenho uma estratégia, porque eu sempre jogo contra ele. Quando eu sei que eu vou jogar contra ele, um mês antes, eu chamo ele pra ir no meu show. Entendeu? Aí ele dá uma... Aí em cima de mim, ele não tenta dar rolinho, entendeu? Você é bom. Ele vai, leva a família. Eu sou amigo de infância da irmã dele, então eu já conheço a família. Legal. Então eu já levo o cara no meu show e depois eu falo, ah, quer parceiro, hein, velho? Não vem dar rolinho. O Lucaneta, eu já tive a oportunidade de narrar jogos dele em duas situações diferentes. Ele é fora da conta. Já fiz Copa Youtubers um ano, pô, ele marcou um baita de um golaço, que foi no Pacaembu, inclusive. Você já narrou o meu também. E já narrei, e já narrei ele jogando campeonato universitário. Acho que nem ele sabe disso. Universitário. Acho que nem ele sabe disso, porque vem na lista, vem com o nome, né? Meu nome completo, não veio o apelido. Luiz Henrique é branco. Luiz Henrique. Ah, é ele, então? Mas já narrei o jogo dele no campeonato universitário. Copa Youtubers, pô. Do Cossiello e do Juca, na época. Eu fiz um gol só empurrando, não foi golaço, só pinho. Fez gol. Ah, tá bom, tá bom. E esse jogo foi legal pra caramba, cara. Pra mim marcou bastante, porque teve de tudo, cara. O Jucanalha meteu o gol, meteu o capacete do Power Rangers, e saiu fazendo moto. Cara, foi divertido pra caramba. O Juca é um desses caras que ele se fantasia, mas ele joga muito sério. É, então, é normal. Você olha ele de Power Rangers e fala, o cara tá da zoeira. Toma. É, vai ver pra você ver se ele tá da zoeira. E joga bem. Não pode perder. Sabe o que eu tava lembrando aqui? O primeiro jogo, meu como youtuber mesmo, foi aqui, no Palmeiras, quando a gente jogou aqui no CT. Jogamos. É, foi verdade. Foi o primeiro evento de jogador. O Vitor Assis me chamou. O Vitor, que é do Podpah. Falou assim, ó, vamos jogar aqui tudo. Foi o primeiro cara que abriu a oportunidade pra poder começar a jogar esses jogos festivos aí. Mano, foi muito legal esse evento aqui. Foi muito legal. Foi eu, você, o Vitor, o Caio. A gente jogou no mesmo time? Eu tava no branco. Tava no branco? Não, tava no verde. Tava no outro, né? No verde. Jogou... Cara, eu tenho um quadro desse dia. Minha mãe fez um quadro com várias fotos minhas. A foto principal é desse dia. Eu tocando de lado, parece que eu sei jogar bola na foto. Não, muito. Tem uma foto minha ali também que eu jogando ali, tudo assim, ó. Aí eu tinha acabado de sair dos times. Aí os caras, tá ligado? Já tô aqui no Palmeiras. Fiz um gol de pênalti aqui e tudo ainda. Nossa, foi muito especial. Foi na grama, né? Não tinha nem sintético. Foi, foi, mano. Muito bom, mano. Muito bom. O Fred jogou também. Fred, é. Então foi a maior galera boa mesmo. O Guiaraújo jogou. O Ninja jogou. Mano, foi uma maior galera. Foi muito bom. Por isso que já... Que ano foi isso aí, Tuliano? 18? Acho que foi 18. Acho que foi 18 ou 19. Foi um dos dois anos que eu comecei ali na internet. Então acho que foi um desses dois anos. Fica a dica aí, Luiz. Você que organiza os eventos aqui, se quiser... Esse foi bem legal. Cara, tudo isso. Esse foi bem legal. Vamos relembrar. Maravilhoso. Esse daí eu lembro. Acho que foi 18, porque foi quando teve aquela terceira uniforme do antigo fornecedor. É verdade. Que era um verde meio... Perfeito, é isso aí. Camuflada. Você lembrou tudo, cara. Até a raiva de você, mano. Que enciclopédia, hein, cara? Muito bom, mano. Que enciclopédia dele, hein? É, eu tenho uma memória boa, cara. Eu lembro umas coisas às vezes aí que nem o convidado lembra. Se você lembrar o número que o Rúdio usamos... Não, o número eu não vou lembrar. O meu é fácil. O meu também. O meu eu não vou lembrar, cara. O de sempre. É só ver a posição, velho. O de sempre. Tá, então você deve ter jogado de dois, porque você joga de lateral. Tulinho deve ter sido cinco. É, mas... Mas eu não lembro porque eu não vi no dia o número, porque eu lembro que vocês vieram. O jogo de vocês, se eu não me engano, era o último... Ah, foram vários jogos. E eu vim... É, porque esse evento que vocês vieram é o Jogue na Academia. E aí fizeram uma edição só com vocês, só com influenciadores. Eu vim pra cobrir os outros, que são os torcedores que vêm pra jogar aqui. Ah, tiveram torcedores, João. Tem. Isso aí é um evento que o Palmeiras costumava fazer, até antes da pandemia, todo ano no mês de aniversário. Então você paga pra jogar numa determinada posição e aí o Palmeiras confecciona pra você o uniforme completo, camisa, calção, meião. Você conhece o vestiário, você conhece o vestiário, você faz um tour na academia, o jogo é gravado e você recebe uma cópia do jogo. Isso eu não recebi. Naquela época era assim, você recebeu uma cópia do jogo depois, inclusive. Então vocês vieram pro jogo do fim da tarde e eu fiz os jogos durante o dia. Que legal. Eu cobri acho que uns oito jogos nesse dia, cara. Caraca. E começa cedo e vai até ali depois do almoço, umas duas, três da tarde. Foi uma legal que a gente pegou, a gente pegaram a gente num hotel ali no ônibus do Palmeiras ali e eu falei, caralho, mano, muito da hora porque é piada. Eu falei, nossa, me senti do maior jogador de fato ali. Cara, eu já vim direto. Eu tô vendo que a imersão pra mim não foi tão grande assim. Ele recebeu o DVD e o foi de ônibus. O DVD eu recebi, só meu gol cortadinho, pelo menos. Olha o seu gol aqui de pé. Esse é o problema, eu não fiz gol. Tá vendo? A Lê que mandou pra mim. A Lê, obrigado. A Lê é demais, cara. Beijo pra Lê. A primeira coisa que eu fiz aqui também na TV Palmeiras foi a Lê que me chamou. Talvez depois com você e tal. Eu fiz umas imitações ali há muito tempo isso aí. Acho que eu imitei o Cuca na época, nem lembro. 16, talvez. Participei de live aqui com o Luiz. Eu já vi, amigo. Foi eu, você, o Vítor, o Caio e o Luiz Moreno. Luiz Moreno, verdade. Luiz Moreno. Luiz Moreno. É verdade. Luiz Moreno, cara. Pô, e tem que chamar os meninos aqui também. É, não, precisamos trazer. Precisamos pra eles falarem do projeto deles do banheiro. O Vítor e o Caio, cara, o Vítor e o Caio eu conheci, eles tinham 14 anos. O meu pai trabalhava pro pai deles. Olha que loucura. Caraca. Eu fazia 97 na época, aí o meu pai levou os dois pra assistir o programa. Legal. Não, eu nem lembrava disso. Aí depois eles, você não lembra, alguém, um dos dois falou, ah, eu fui um dia na 97. Nem lembro. A gente foi no jogo depois. E os moleques, explodidaço. Muito grande, mano. Nossa senhora, tipo você, mas assim, não imaginava de depois. E jogam bola, jogam bem palmeirense. Tudo palmeirense. E a história deles é muito bizarra. De Taiwan, como viraram palmeirense. Vale a pena vocês trazerem eles aqui. pra fazer isso aí. É muito legal, mano. É muito legal. Não, vamos trazer a dupla aí uma hora. Se mate, já tem ali os contatos, vai agilizar pra gente. Ó, Lucaneta também. Ó, Toninho, desses últimos anos de Palmeiras, desses últimos anos vitoriosos, qual que é a conquista? Ah, depois é que eu acho que eu já sei até a resposta, né? Mas qual que é a conquista que mais te traz, assim, memórias inesquecíveis? Ah, foi ali contra o Flamengo. Não tem como, né? Lá em Montevideo. Você foi? Fui. Nesses últimos anos aí, nas viagens, os jogos importantes eu estava em todos, porque não quero deixar passar, não quero perder nada. Eu quero ver tudo de perto aqui, olhando mesmo, pra ver se aquele dia vai ser real mesmo. E, pô, Montevideo ali, pra mim, foi muito bom, porque já foi mó perrengue pra ir, que eu passei cada situação ali engraçada, mas falei, não, é tudo pelo Palmeiras e vale todo esse esforço que eu tô fazendo aqui. porque a situação do jeito que já estava, né? Os caras do outro lado já estavam contando vitória, falando que já estava em maioria no estádio e tudo. E, pô, ganhar assim foi muito mais gostoso, né? Contra tudo e contra todos, de fato. Deivinho abençoado fez aquele gol lá. Meu Deus do céu. Acho que foi o gol que eu mais comemorei na minha vida do Palmeiras ali. Tinha um óculos novinho que eu tinha comprado, já estragou no gol dele. Pô, eu tava com ele aqui, fez o gol, abraça um, abraça a outra, perna pra lá. Foda-se esse óculos aí, dá nada, gol do Palmeiras e tudo. Maravilhoso. Esse aí foi incrível. E outro também, que também contra o Flamengo lá em Brasília, né? Na Supercopa lá. Mas esse eu não fui, porque eu tava com um evento de família lá, um casamento de um primo meu. Aí eu acabei que eu não consegui ir, mas os amigos meus estavam lá e tudo, eu acompanhei tudo, foi tipo bizarro. Bizarro, o Gabriel menino ali tava com o pé na forma ali, aí foi daquele golaço lá. Canhota ainda, né? Nossa senhora, maravilhoso, mano. Ali foi incrível. Essas duas memórias marcantes ali, pra mim. Não tava contra o Flamengo ali lá, mas, porra. Mas eu vou falar também, pô, tem contra o Santos também lá, o A0 lá, o gol do Breno, maravilhoso também, o Brasileiro. Você tava nesse jogo lá? Não tava, porque tava a pandemia, né? Disponibilizaram muito pouco. É, é. Aí não deixaram, porque eu acho que eu não tinha vacinado a última dose lá que tava precisando pra ir. Fui vacinado logo depois. Você é mais novo, né? É, sou mais novo. Até chegar lá nos 25 ali, já era. Aí eu não fui. Mas eu nem tinha 25, na verdade. É, na verdade não tinha, né? No caso, não tinha. Aí demorou, mas essas aí foram as memórias que eu falei, caralho, mano. Mas essa de um monte de vida eu acho que foi a que mais me tocou, porque eu vivi mesmo de fato ali a parada e, porra. Fui parar até no Gramado, não sei nem como que eu fui parar lá. Não sei como. E que setor que você ficou? Eu fiquei ali, realmente atrás do banco ali, ó. Você não tava atrás do gol, né? Não, não. Eu tava atrás do banco. Eu tava ali onde a torcida. Tava não, atrás do banco ali, que era ali como era do lado e a família do Breno reconheceu e tudo, eu biquei ali e fui. Ah, onde estavam as famílias? Você tava? Em Montevideo? Não, eu tava com o Santos, no Maracanã. Em Montevideo você não foi. Não. Você chegou com quantos dias de antecedência pro jogo? Um dia antes. Um dia antes. Na verdade foi horas, né? Que eu cheguei de madrugada ali. Você chegou praticamente no dia do jogo. É, porque eu ainda não fiquei nem em Montevideo, eu fui pra Punta del Leste, velho. Pô, a gente tava em Punta também. Porque não tava tendo hotel, né? Aí eu cheguei lá, porque eu ainda fui fazer trampo ainda, eu fui pra uma agência de viagens. Aí eu cheguei lá no hotel, pros caramba, você tem que fazer teste de Covid. Eu falei, puta, mano, eu já fiz, já tá tudo. Mas não, você tem que fazer pra entrar no hotel. Eu falei, puta merda, beleza. Vai, faz tudo. Eu fui entrar no hotel três e meia da manhã. Cheguei lá, com a minha reserva e tinha um maluco no meu quarto. Mentira. Malandro. Tinha mó galera que tava lá também que tava sem quarto. Mas era flamenguista ou palmeirense o maluco? Uruguaio, pra piorar. Aí eu falei, o quê? Tem gente no quarto? Já liguei pros caras, debate do caralho, enfim. Aí começou a tirar mó galera lá no quarto, acharam meu quarto e fui deitar às cinco e meia da manhã. Pra subir pra Montevidéu eu ia sair nove horas da manhã. Nove horas da manhã. De punta pra Montevidéu, pra quem não sabe, dá umas duas horas de trajeto você indo de carro. De ônibus demora ainda mais. E polícia ainda parou pra caraca lá pra revistar ônibus, cachorro, não sei o quê e tal. Eu falei, não, mano, demorou, vai. Faz o que for fazer. A gente chegando com antecedência lá, tá bom. Aí chegamos lá e ia deixar a gente numa praça lá onde a gente ia ficar, né? A torcida do Palmeiras. O motorista simplesmente começou a embicar pra torcida dos caras. Eu falei, nossa, se o cara soltar nós aqui, meu Deus do céu, não é possível, mano. Aí embicou, fez tudo, aí tal. Depois meu ingresso tava com o Victor e com o Caio, que eles tavam com uma casa lá. Eu sem sinal, sem nada. Falei, mano, que perrengue é esse, velho? Aí eu fui, aí um flanelinha lá, viu que tava com a mesa do Palmeiras. Ele falou, Palmeiras, não sei o quê. Falei, sim, sim. Falei, ok, pá. Vê se eu vou falar. Falei, irmão, preciso chegar nesse endereço aqui. Eu tinha um print. Aí eu fui e falei assim, ó, vou dar uma gorjeta pro cara. Eu tirei uma nota lá, que era... Qual que é a moeda lá do Uruguai? Lá? Não tenho ideia. Peso. Peso uruguaio, né? Tudo lá. Aí eu fui lá, dei 200 pesos pra ele lá, tudo. Ah, caraca, que foda. Ele faltou quase me carregar no colo. Aí foi e me deixou lá nos moleques, lá pegamos o ingresso, pegamos tudo pra voltar e começar a viver a experiência lá do Uruguai. Aí, na hora que o juiz apitou, arrepiei tudo ali. Falei, nossa, começou de fato. Não queria nem ver telefone, nem nada. Olha só o jogo aqui, ó. Vidrado, vidrado. Toda hora ali. Mas quando o Veiguinha já faz 1x0, ele falei, nossa, não é possível que a gente vai começar assim. Aí vai, primeiro tempo e tudo assim. Os caras pressionando, pressionando e o Everton agarrando ali. Aí quando toma o gol do... Do Gabigol ali, eu falei, fodeu, não é possível. Quando tomou, eu falei, não é possível, velho. Tava tudo perfeito, maravilhoso e tal. Aí eu acho que eu não me engano, os caras ainda quase fazem um gol, né? Como o Chao quase faz ali. Eu falei, caralho, mano. Pelo amor de Deus, Juizão. Acaba nós, né? Acaba aí. E aí acabou, foi a prorrogação. Aí quando o Devinho foi entrar, eu falei, não é possível que o Devinho vai entrar e vai sair o Veiga, pô. Falei, o que que é isso? O Abel tá maluco. Eu falei, na hora. Veiga exausto também. Não, aí eu falei assim... Não, eu falei assim, eu falei, tá maluco. Tá doido. Aí eu não sei o que é. Um torcedor x. Confia, ele vai fazer o gol do título e o Abel tem um plano. Ele falou simplesmente assim, mano. Você nem sabe quem é. Mano, não sei. Eu juro pra ele, eu tava reclamando. Mas esse cara nem existe, era uma voz. Mas você que estava com o Tulinho e falou pra ele essa frase, se possível, nos procure. Se tiver, por favor, mano. Nos procure, nos procure. Se foi um espírito, derruba um troféu aí pra gente sair. Mano, e realmente ele só fez só isso aqui. Ele falou e virou. Ele falou e virou. Eu falei, ah, tá bom. Quando o Devinho faz o gol, eu não acreditei, mano. Na verdade, ele chuta. Bate na perna do goleiro. E vai. Eu falei, nossa. Fiquei muito assim, tipo, comemoro, 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 comemoro. Pega na rede. Aí já era. Aí óculos pra lá, óculos pra cá. Vontade de rasgar a blusa, comemorar, fazer não sei o que e tudo. Aí quando acaba o jogo, aí começa a chorar pra caralho. E não sei o que. Aí começa a já ligar pra fulano, pra ciclano, abraça desconhecido. Nossa, maravilhoso. Aí pra encerrar. Vai no campo, vai não sei o que e tudo. Nossa, tietei, gente. Eu tietei o jogador demais, mano. Jogadores, por sinal, foi mal se eu fui chato nesse dia, mas porque não tava dando. Da lateral lá, a hora que o Deverson bate a bola, a bola bate na perna do Diego, dava pra ter ideias do caminho que ela tava indo pro gol? Não, porque tava pra sua direita. Eu tava atrás do gol. E, pô, tava com toda a torcida organizada. A gente tava atrás do gol. Tava eu, a Leio, o pessoal da comunicação aqui. E a gente, de fato, atrás do gol, a gente só teve noção do gol na hora que a gente vê a bola pegando a lateral da rede e caindo dentro. Cara, da hora que o Deverson bate na bola, a bola bate no Diego e cai dentro do gol, passou uma vida. Não, cara, foi lenta a bola aqui. Pra gente de lado aqui, ó, no que a gente bateu aqui, eu jurei que ele tinha errado. Porque a bola bate assim, ó, e ela vem assim, ó. Falei, malandro, não é possível. E a bola na hora que faz, eu falei, foi gol, não comemora, comemora. Na hora que pega na rede ali, aí explosão, né? Aí, coisa de doido. Mas deu uma... Parece que passou 10 anos aí naquela bola lá, mano. É sério. É um absurdo, mano. Não, aquilo... É sério, Roderick. Lá do estádio, mano, foi muito, assim, bizarro, cara. Eu da televisão também não tive. Não, esse jogo aí, pelo amor de Deus. Você vai na Supercopa? Vou. Já estaremos lá em Belo Horizonte. Ele falou da Supercopa contra o Flamengo, eu imaginei que ele fosse. Eu vou lá contra a mão do Luiz. E o jogo mais frustrante da sua vida, do Palmeiras? Frustrante? Você ficou o dia inteiro depois, mano, de luto esportivo, vamos dizer assim. Mano, ó, não é frustrante, mas o jogo contra o River aqui, que a gente classificou, eu fiquei bem mal, porque a gente, tipo assim, mano, quase que a gente foi eliminado ali. Esse jogo ali me pegou, graças a Deus classificou-me e tudo mais. Eu olhei e falei, mano, o que aconteceu? Aconteceu, tipo... Ninguém sabe até hoje. Entendeu? Tipo, não tem resposta. E, obviamente, ali o jogo contra o Goiás, né? Se não é tomar uma goleada. Ah, o 6, né? É, acho que foi 6 ou 5? Foi 6, não foi? Tá bom, foi uma goleada. Enfim, foi tomar uma goleada. Porque eu morava em Goiânia na época, e outros foram, eu fui muito zoado, pô. Eu fui muito zoado. Me zoaram muito. Caraca. E aí, isso me marcou muito, que eu fiquei, não, obviamente, puto pelo resultado, mas puto pelo que me trouxe de consequência. Encheram o seu saco. Me encheram o saco a semana inteira, inteira, inteira. Aí eu falei, nossa, mano, não é possível, velho. Que o Palmeiras fez comigo ali, velho. Eu tenho a dor de mim um pouquinho. Aí depois... Mas aí depois, graças a Deus, eu tenho muito mais motivo para falar de alegria do Palmeiras do que reclamar, pô. Passamos por esses momentos aí, pô. Eu pergunto porque eu quero saber se é a mesma dor que eu tenho do jogo. E de vocês? Se é o mesmo jogo. mais frustrante? Mais frustrante. Para mim, cara, o que eu fiquei assim, bem, 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 bem chateado foi a Mercosul de 2000, cara. Puta, aquela Mercosul judiou. Os 3x0, 4x3 ali. Ali judiou, porque ali você vai do do ápice da comemoração. Você vê se o teu time abriu 3x0, um adversário feroz, que é aquele time do Vasco de 2000. A gente sempre fala isso, né? Aquele time do Vasco de 2000 titular e reserva era muito forte. O estranho foi a gente fazer 3x0. Exato, da forma como foi. Não, então, ali, acho que você concorda comigo mais que tecnicamente era muito diferente. Ali sim. Não, ali não tem nem como. Ali a gente não tem como combater. O nosso time titular era um time ok, era um time bom, mas o que o Vasco tinha no banco era assim. O Vasco era assim, você tirava um atacante que tava de titular, você botava o Euler. Você tirava um outro, você botava o Viola. Você botava o Juninho Pernambucano, você tirava o Juninho Paulista. O meu campo era Juninho Paulista, era Nasa, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista e Ramon. Nossa, cara, era muito fora da cura. Era um time, de fato, era um time bem encorpado, cara. E acho que foi a maior frustração. Foi? Essa, porque essa daí bateu e bateu muito. Eu era moleque, ainda na época, porque depois, lógico, tem outros jogos, mas aí, Rúdio, eu acho que como eu já tava nessa minha jornada profissional, tipo assim, você fica, mas já não... Já tem que aprender a não baquear tanto, porque você tem que... A vida que segue, né, parça? A vida que segue, não dá pra ficar também aí se lastimando pro resto. Mas eu lembro que essa daí da Mercosul, eu fiquei uns quatro dias assim, me perguntando, me perguntando como que aquilo aconteceu. E o jogo foi no finalzinho do mês de dezembro, tipo... Eu não lembro a data, eu tava no jogo, eu não lembro a data. Se eu não estiver enganado, acho que foi antes da virada do ano, porque tinha a final da Mercosul. Não, não existe nem o shopping que existe lá do lado. Você tem ideia, a final do campeonato brasileiro desse ano, que foi 2000, ela foi disputada em 2001, porque não tinha a data. É. Carai. E nos anos 90, foi do São Caetano? É do São Caetano, e nos anos 90, era comum que a gente tivesse jogos finais beirando o Natal. Tipo, o Alex não teve aqui, ele não falou que pra Mercosul lá de 98, eles saíram pra passar o Natal com a família e voltaram pra treinar, porque tinha o terceiro jogo contra o Cruzeiro. Real. Carai, logo o terceiro jogo. É, não tinha esse shopping que tem, era o Matarazzo, que era um andar só. Sim. E eu lembro, mano, foi muito ruim mesmo, mas eu lembro que eu saí, eu fui no estacionamento pegar o carro, era muito novo, era o carro dentro do amigo meu, não lembro. Tava o Casagrande, velho, se trocando, sem camisa, a gente acabou de fazer a transmissão. Aí eu falei, eu, Casão, que eu queria perguntar o que aconteceu, ele tomou uns... Eu achou que eu ia brigar com ele. Aí ele, não, aí ele começou a explicar no pomelo, ele jogou bem. Não, o pomelo foi bem, eu não me enxerguei. Era um moleque. Você deu uma pavora no Casão, ele sem querer. Ele sem querer, ele sem querer, total. Na verdade, ele tomou um susto, ele falou, jogou bem, foi mal. E ele tava sem camisa, se trocando. Esse jogo foi frustrante, mano. Aproveitar que você falou do Casagrande, mandar um abraço pra ele, que ele esteve na academia essa semana, ele gravou com a presidente Leila Pereira, inclusive gravou aqui na nossa sala. Nos deu esse prestígio de utilizar a estrutura do podcast aqui pra gravar a entrevista com ela. E o Hugo esteve aqui também, o filho dele que jogou no Palmeiras, o Casagrande esteve aqui. Eu estudei com o Vitor, que é o filho mais velho da faculdade. Bateu um papo bem legal, foi muito bacana que ele veio aqui. Mas, cara, acho que a nossa vida é essa, de frustrações e alegrias. Você só comemora muito porque você teve uma frustração normal. É que ultimamente frustração a gente não tá sabendo muito o que é que é. Mas sempre tem, cara. O jogo contra o Boca eu fiquei um dia sem dormir depois. Ah, não é? Contra o Boca ele foi foda também. É porque, assim, pra mim tem coisas que me irritam demais. O que aconteceu de Acréscimo, por exemplo, ali. Tipo, não teve jogo no segundo tempo. Nada. Quando o Palmeiras perde na bola eu fico mal, mas de boa. Quando, mano, não tô dizendo que foi condicionado, mas não teve jogo. E aí isso me irrita mais do que é normal. Você entende? Porque eu acho que se tem jogo a gente tinha ganhado. Na minha opinião. Como diz o Abel, na minha opinião. Na minha opinião. Mas, enfim. Esse jogo eu fiquei, mano, eu me dei um dia de não postar conteúdo no dia seguinte. Vou postar. Foda-se. É que os caras já chegaram zoando fazendo tudo. Quando a gente perde os caras, porra, zoa pra caramba. E esse dia também eu fiquei bem mal. Foi outro jogo pra poder colocar. Porque eu tava certo que a gente ia ganhar. Tava certo. Falei, mano, não tem como a gente perder. É porque você não lembra dos Palmeiras e Boca. Por isso você tava certo. Falei, não tem como não é perder, velho. Falei, não tem como, velho. A atmosfera que a gente criou aqui no Alias lá e tudo assim. Falei, mano, não é possível, velho. Não é possível. Não tem como os caras arrumar. Aí vai o Merente achar aquela jogada que eu não sei de onde. O Cavani, que tava muito tempo sem fazer gol, fazia em nós, mano. Não tinha feito nenhum gol na Libertadores. Não, não tinha feito nenhum gol, mano. Só foi esse gol que ele fez. Não é possível um negócio desse, entendeu? Eu falei, caralho, mano, não é possível, gente. Mas aí, mas faz parte. Eu choro. É, faz parte. Agora nesse ano aí, espero que nós possamos chegar de novo. O Rabel tem um plano e esse elenco também que é muito foda vai conquistar. Tem um plano. Quando que é o sorteio, Luiz? Tem um plano. Agora no mês de fevereiro, se eu não me engano. Ah, esse não é o sabe tudo aí, hashtag. Tá brincando. Eu sei que a fase de grupos começa em abril. Só? Entre as duas finais do Paulista. Primeiro jogo da fase de grupos. Então é só em fevereiro, né? Deve, provavelmente o sorteio deve ser em fevereiro. Porque eu lembro que quando eles fazem o sorteio, os grupos ainda não saem todos fechados, ainda entram ali, né? Sim, é. Fecha, não sei o que lá. Fecha, não sei o que lá. Que são os jogos do eliminatório anterior, que inclusive muita gente chama de pré-libertadores, né, gente? Mas só assim, uma cutucada, pré-libertadores não existe, tá? Não, não, existe sim. Quando é pra usar rival, existe. Não, 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 não. Não, Rúdia, não é nem... Não tô dizendo nem rival. Tem jornalista que chama de pré-libertadores. Pré não existe. Sabe por quê? A Champions tem um playoff. Não, eu sei. A gente não vê ninguém sem preso de pré-Champions. Mas a gente tem que usar isso pra zoar rival que já caiu na pré. Não, tudo bem, a gente zoar rival alguma coisa. Tudo bem. Mas eu falo assim... Eu tenho compromisso com jornalista. A pessoa nominar não dá, né? Tudo bem, tudo bem. Não existe, né, velho? Pô, não existe. Pô, os caras desmerecem essas coisas que a gente tem e só pra estudar história a gente tem que zoar junto, velho. É, então. Concordo. Titulinho, no ano passado, onde você estava no fatídico dia de Botafogo 3, Palmeiras 4? Como você acompanhou esse jogo, se acompanhou e como é que foi pra você com o seu pai? Moleque, eu tava... Olha que maldade. Não, mas eu acho maravilhoso falar isso que muita gente pergunta que eu fiz live nesse dia ainda pós-jogo, mas comemorando. Mas eu tava na casa dos amigos meus, na casa do Johnny, por sinal. Ah, grande Johnny. Tava lá com os amigos meus que a gente falou, vamos pro Rio? Não vamos, não sei o que. Falei, ah, vamos ficar. Ficamos. Aí vai, acontece o 3x0. Falei, mano, ainda bem que nós não foi, hein? É, ainda bem que nós não foi. Não sei o que. Aí meu pai, eu já tava conversando com ele. O que você tá achando aí do jogo? É, não sei o que. Não sei não, hein? Acho que nós vamos bobear, nós vamos ganhar demais. Eu falei, não, pai, confia. Eu falei, vamos empatar, mano. Empatou, tá lindo. Aí foi um, dois. Aí nós fez o terceiro. Falei, nossa, nós pra caralho. Aí vai o pênalti. Aí eu já falei, fodeu, mano. Nós tomar, balde de água fria. Aí o Everton pega o pênalti. Aí eu já olhei e falei, rapaziada, dá nóis, hein? Dá nóis. Aí, Murilo, que é meu parceiro, Murilo, o que eu comemorei esse gol foi piada. Ele faz o gol lá, nossa, aí explosão. Joga cerveja pra cima, chuta tudo, empurra os outros. E eu já faço o gol, o Murilo faz o gol, já comemora, já mandando um áudio. Maravilha! Tem que respeitar o maior! Tem que respeitar o maior! Que não sei o quê, puta. Se eu achar esse áudio, vocês deixam colocar? Mas o que o seu pai fala? Não, meu pai só... Meu pai não leva pro coração, né? Ele é de boa. Meu pai é super tranquilo. Ele fala, beleza, filhão. Tamo junto. Alguma coisa assim. Eu zoo muito o meu pai. E a reação do meu pai é muito o quê? Tipo, ó, quando acaba o jogo. Eu mando uma foto de número 4 pra ele, mas a galera... Nossa, assim, ó. Aí, tipo, o quê? Vem, ó? Caraca, deixa eu ver. Não sei o que ele respondeu. Esse jogo tá louco. Show de bola. Parabéns aí. Agora vamos ver se faz o dever de casa, né? Palmeiras fez o mais difícil porque ganha aqui do fogão de virada histórica. Valeu aí, a torcida. Sabe como eu tô feliz aí. Tá felizão mesmo. É, tá feliz. Tá feliz, é. Você sabe o quanto eu tô feliz, né? É, porque ele tem o meu lado. Quando o Palmeiras ganha essas coisas, ele fica feliz por mim. Ele sempre fala, quando a gente foi campeão das coisas, ele fala, Feliz, Tulião, eu tô feliz, ok, por você, campeão e tal. Mesmo ganhando, Botafogo, ele ficou feliz porque eu tô feliz, mano. Então, tipo, normal, mas dava pra ver que ele tava super feliz que ganhou, né? Tô feliz, eu tô feliz e tal. Mas foi, tipo, de boa. Aí acabou o jogo, fiz live, vi tudo, já tinha tomado um negocinho, feliz e tal. Aí os caras começaram a me xingar, né? Aí a nossa torcida começou a me defender também. Foi uma coisa, tipo, legal. Os caras, ah, seu pai é o marido do Botafogo, você torce pro Palmeiras, que não sei o quê, que vergonha, pá, 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 ganho roubado. Eu falei pros caras, vocês são só um bairro, rapaziada. Que não sei o quê. Aí eu comecei a falar essas coisas, falei, malandro, o que que eu falei? Vai sobrar pra mim agora. Ah, já sobrou, já sobrou, mas, porra, eu defendo meu time, pô. Tem que aprender a zoar, de volta, pô. Independente se eu sou filho do Túlio, pô. Eu sou palmeirense pra caralho e eu vou zoar também com os caras zoar a gente, a gente zoa de volta, pô. Claro, claro. Não tem essa. Tipo, só porque é filho do Túlio, ah, filho do não sei o quê e tal. Porra, com o sofi dele, não tem o que reclamar, pô. Mas eu sou palmeirense, fiz a escolha certa, pô. Fiz a escolha certa e tem que aceitar a zoação, pô. Tem que aceitar. E eu falei, qualquer momento que eu tiver de zoar qualquer time, eu vou zoar, mano. Os caras zoam a gente quando a gente perde, pô, igual você falou. Vou zoar mesmo, mano. Claro. Vou zoar o Botafogo, zoou também, independente. Ah, meu pai, tudo, respeito? Respeito. Pra caramba, respeito o Botafogo, mas tem que saber zoar. O Botafogo, a gente não olha, às vezes os caras louparam pra caramba. É, você tá entendendo? Aí os caras começaram a zoar, começaram a mandar foto, fazendo não sei o quê. Falei, ah, beleza, ganhei um jogo, mas no final tem muito campeonato ainda. Acabou o jogo, aí comecei, ó, a disparar. Certo. Sou um bairro, Não, não tem como, entendeu? É que os caras foram muito folgados. Aí eu, hum, também. Aí ele costucou, hein? Aí ele foi longe. E a partir daí, você começou a olhar e falar, hum, agora vai. Ou ainda ficou meio... Mano, sim, falei, dá. Por que dessa virada aí, não tem como. Acho que até os próprios caras, os jogadores falaram assim, mano, vai dar nóis, mano. Não tem como. Não tem como. Tudo dando certo. Um jogo que já parecia que já tinha perdido. Os caras viraram o jogo ali. Por isso que eu falo, o Abé é foda, mano. O que que você... Eu queria ver. O que que ele deve ter falado pros caras no intervalo, velho? E eu que já falaram aqui nada. Já, já tem relato. Você jura? Pior que isso, você sabe que não dá pra fazer. Voltem lá, deem o seu melhor. É mesmo, não é possível. Porque ele confia no time. Ele sabe que os caras têm a consciência deles. E chega um momento que, mano, a galera não precisa se bater mais. A galera já sabe a merda que aconteceu. E foi o que ele falou. Ele é tão consciente que até na hora que o negócio que ele ia xingar, ele foi o contrário. Não, então. Mas nem achar que ele ia xingar, não. Eu queria saber o que que ele foi falar pra botar os caras pra cima de novo, entendeu? Várias fontes falam que ele só falou isso. Sim. Que não dava pra ser pior do que foi o primeiro tempo. Vamos voltar e ganhar o segundo tempo. Nem que for de 1x0. Voltar e ganhar o segundo tempo. E aí tem a questão que os caras falam aqui. O Lomba falou, ele fez uma mudança tática num posicionamento. Botou o Mike pra bater de frente com o Marçal. E aí não deixou o Marçal jogar mais. Aí não tinha mais válvula de escape. Ele fala na coletiva pós-jogo que ele mudou uma posição. Eu fiz um ajuste. Ele fala, eu fiz um ajuste no time e resolvi, não tinha mais espaço. Passei a não sofrer mais no contra-ataque e comecei a equilibrar o jogo. E aí o Lomba, quando veio aqui, falou, né? O ajuste que ele fez foi encaixar o Mike em cima do Marçal lá na esquerda. E aí o Marçal não tinha saída. O Marçal teve que se preocupar em marcar, né? E o Hendrick tava muito solto naquele jogo. Muito à vontade. Hora na direita, hora na esquerda, hora vindo buscar bola no meio campo, né? Que, no entanto, o lance do segundo gol nasce de uma falta sofrida por ele. Que ele pega a bola no campo de defesa, dá uma arrancada lá pela direita e só, mano, pra parar ali, irmão. Só na porrada, né? É surpreendente, né? Ele é rápido, forte, direita e esquerda. Caralho, mano. Ele é um absurdo. Ele é um absurdo, mano. De todos ali que subiram ele, eu falei, mano, é um absurdo igual o Estevão que tá subindo ali também. Muito bom de bola. Não, o Luiz Guilherme também. Luiz Guilherme também, muito bom. Muito fora da curva. Mano, e safra de canhoto, hein? É verdade. Mano, muito canhoto. Você pode pensar que é muito jogador canhoto. Os caras da frente, principalmente, né? Teve o Giovanni também que saiu. Sim. Canhoto. Só o Kevin que não, né? É, o Kevin é destro. É, então, mas só ele. Só. Dessa galera que destacou mais aí. Sim, mas pra você ver, né? Cara, uma geração de canhotos que, cara, são... E assim, e cada um, dentro da sua qualidade, com um detalhe diferente, né? Porque é o Henry que tem muita força física, velocidade, finaliza ali, não preciso nem falar, né? Que é uma piada. O Luiz Guilherme, já um cara que também tem velocidade, mas... Técnica. Técnico e pensador. E o Estevam, que a bola gruda ali, é rabisqueiro, esconde a bola. Pode jogar junto. Cara, é difícil. É, que é o brinco, né? Que eu falo, quando põe os três juntos, é o Exódia, né? É o Exódia do Yu-Gi-Oh. Esse nome é essa trinca aí, é forte, hein? É o Exódia do Yu-Gi-Oh, cara. Você junta as partes ali, vira um monstro. Eles fizeram, acho que, dois jogos juntos na base, os três. O Guilherme falou que os três. O Guilherme falou que os três. Eles fizeram dois jogos pelo Sub-20, os três. Amassaram. Não deu. Acabaram com o jogo. Acabaram com o jogo, cara. Não dava. E assim, como eles se entendem com muita rapidez, né? Entre que Luiz e Guilherme, não, jogam juntos desde os 11 anos de idade, então é natural. Mas o Estevam, quando entrou ali, cara, eles se entenderam de uma forma muito rápida, muito rápida mesmo. Não à toa que renderam tantos títulos para a base como foi na temporada passada, Verdade, verdade. Rodeira, vambora. Muito bom, né, cara? Mais uma entrevista top. Vambora, cara. Vambora. E eu vou embora com essa minha bela camisa, esse belo kick. Tá feliz, né? É. Eu tenho agora um compromisso, eu vou passar pelo shopping só para desfilar. Você tá parecendo que você é um jogador, assim, o pessoal vai te parar, fala, você é um jogador aí. Não, mas é só por isso mesmo. É só por isso, mas tudo bem. Aquele jogador que aguenta 15 minutos. Agradecer o Turinho por ter vindo aqui para ter esse palco. Obrigado pela presença, querido. Obrigado, rapaziada. Esse espaço é super importante aí para o pessoal também me conhecer como palmeirense mesmo, que o pessoal tinha muita dúvida aí, principalmente essa parada do meu pai, é normal, já acostumei com isso. E não tem problema nenhum falar, comparar, mas eu deixo bem claro que meu coração é verde, meu sangue é verde, tudo, acompanha o Palmeiras onde for, onde tudo, deixo bem claro nas minhas redes sociais, em debates que eu vou, também o amor pelo Palmeiras. E estar aqui, respirando o mesmo ar que vocês, que os caras, para mim já é muito bom. E, bom, sempre que precisarem estou aqui à disposição. E vamos embora que tenhamos muitos títulos esse ano, possamos comemorar e conversar mais vezes, fazer mais coisas juntos aí. Tamo junto, TV Palmeiras, é nóis. Deixa o seu like, se inscreve, hein? Tamo junto, meu canal está aqui na descrição, esperando vocês lá, hein? Se inscrevam no canal do Tulinho, se inscrevam também aqui na TV Palmeiras, ativem o sino das notificações, porque é ele que faz com que você saiba o conteúdo que foi complicado. Você fica sabendo ali, em real time. Publicou o vídeo agora, pumba, pingou uma notificação para você, isso aí é automático. E para quem quer vir aqui, acompanhar a gravação do Palmeiras Cast, vai pingar um QR Code na tela, mira o celular, baixa o aplicativo do Palmeiras, sempre tem ali, pesquisa para você mandar pergunta para o convidado, e a partir da sua pergunta, quem sabe você não é convidado, pode pintar aqui, conhecer o nosso estúdio, de repente tirar uma foto, então assim, tem muita coisa bacana, como a gente sempre fala. E o aplicativo do Palmeiras te mantém informado sobre tudo, sobre tudo. Tem o elenco, tem o elenco da base, tem o elenco do feminino, tem o calendário com todos os jogos, tem informações sobre o Avante, tem informações sobre o clube social. Então assim, Rúdi, você não perde absolutamente nada com o aplicativo. O aplicativo do Palmeiras, que como diria a Bel Ferreira, é top, top, pam, pam, pam. É isso. Palmeiras, esquece se encerrando por aqui, um grande abraço a todos, muito obrigado, até a próxima e Avante palestra. Valeu. Ser Avante é fazer parte de um Palmeiras protagonista em campo e equilibrado fora dele. Seja só se Avante. Vem pra fã, aqui o foco é você. Oprosito do Palmeiras. . .